Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live idealizada pelo grupo VITIA, que vai debater hoje o manejo das pragas da soja com defensivos macro e microbiológicos. Esse evento está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas, com exibição simultânea nas nossas redes sociais, YouTube e também no Facebook. Nessas primeiras horas, nessas próximas horas, vamos entender em que momento os defensivos biológicos devem compor o manejo integrado de pragas, conhecer os agentes biológicos mais eficientes para esse controle e conferir o que as pesquisas estão apontando como melhor estratégia de manejo contra pragas importantes, lagartas, percevejos, mosca branca. Participarão conosco, nessa manhã, o doutor Adenei de Freitas Bueno, pesquisador em entomologia da Embrapa Soja, está falando com a gente direto lá de Londrina, no Paraná. Bom dia, doutor Adenei. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. Temos também a participação da doutora Suelen Moreira, entomologista e pesquisadora da Fundação Chapadão, lá direto de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Suelen. Bom dia, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Participa conosco ainda a Bianca Vick, diretora da JB Biotecnologia. A Bianca está lá em Minas Gerais, lá em Paraopeba. Bom dia, Bianca. Bom dia. Quero desejar a todos um excelente evento. Temos muitas novidades aí para poder apresentar no manejo integrado de pragas da soja. Também a nossa convidada, a gerente de produtos biológicos do Grupo VIT, a Sibeli Medeiros. Olá, Sibeli. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito bom. E o Bernardo Vieira, que é gerente de produtos biológicos do Grupo VIT, fará a mediação do nosso debate ao final das apresentações. Bem-vindo e bom dia para você, Bernardo. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui nesta manhã, continuando esse tema aí de manejo de doenças e agora de pragas na soja. Um excelente evento a todos. Boa. E para fazer a saudação inicial e trazer um pouco mais das expectativas para essa live, o nosso convidado é o José Roberto de Castro, diretor de marketing da VIT, do Grupo VIT. José Roberto, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Vamos ter uma manhã bastante animada hoje. Eu vou começar dizendo que, a partir de setembro agora, nós vamos ter o início de um novo ciclo de soja no país. Deverão ser semeados aproximadamente 40 milhões de hectares, talvez pouca coisa menos do que isso. As expectativas econômicas para a cultura são muito boas, porque, na realidade, o consumo per capita de proteína no mundo só aumenta, e a soja é, de longe, a principal fonte de proteína para a alimentação do ser humano, transformado em proteína animal de diversas formas. Nós estamos aqui hoje com um time com uma formação bastante boa no sentido de transferir informações sobre o manejo integrado de pragas na cultura da soja. Eu gostaria de dizer que o principal insumo para um bom manejo é o conhecimento. Daí a importância desse evento. Vocês vão ter visões que eu considero que são complementares, no sentido de vocês poderem fazer escolhas do ponto de vista de utilização de recursos de manejo. A gente sabe que o manejo cultural é importante, a gente sabe que há recursos genéticos que também são bastante importantes, no sentido de diminuir o prejuízo causado pelas fragas. O manejo químico já é largamente conhecido e já vem sendo usado há décadas. E nós temos o insumo biológico, os inseticidas micro e macro biológicos que vêm no uso crescente no Brasil, no sentido de tornar esse manejo ainda mais robusto e mais sustentável. Então, vamos aproveitar para investir na aquisição desse insumo agora, que é o conhecimento. Tenho certeza que terão muitas informações valiosas para o manejo da cultura da soja. Obrigado, bom evento a todos. Muito obrigado, Zé Roberto. E vamos, então, dar início às nossas apresentações. E o primeiro convidado é o doutor Adeneide Freitas Bueno, pesquisador em entomologia lá da Embrapa, que traz à palestra O Uso de Parasitoides de Ovos no MIP, o Manejo Integrado de Pragas na Soja. Doutor Adeneide, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. É um grande prazer para mim estar aqui hoje, conversando um pouquinho sobre as pesquisas que a gente desenvolve aqui na Embrapa Soja, de Londrina. Eu agradeço muito o convite e vou fazer uma breve explanação aqui, principalmente sobre o tripograma precioso para manejo de lagartas na cultura da soja, o Telenomos Podise para manejo de cerveja, que são já dois produtos comerciais que o produtor pode adquirir e utilizar na sua lavoura de soja. E vou comentar brevemente sobre o Telenomos Remos também, só como talvez um potencial agente de controle biológico que no futuro, bem breve, está sendo lançado no mercado. É muito claro para nós ver a importância do controle biológico para a cultura e, muito claro, a importância dessa estratégia de manejo de pragas dentro do que a gente chama manejo integrado de pragas da soja. Um não consegue sobreviver, um tem sucesso sem o outro. Se a gente pega um slide clássico que exemplifica o que é a manejo integrado de pragas, a gente pode ver que temos o controle biológico natural como um dos alicerces do manejo de pragas, com mortalidades abióticas também, no clima, por exemplo, e o foco da nossa apresentação hoje aqui vai ser o controle biológico aplicado ou aumentativo sobre uma estratégia de manejo junto com inseticidas, com outras estratégias existentes que o produtor pode estar usando para manejar a sua lavoura de soja. O primeiro macro biológico, no caso do paradotório de ovos, registrado no Brasil aqui para a cultura da soja foi o tripograma. A especificação de referência foi publicada em junho de 2013, registrado para a cultura da soja, com dois autos biológicos bastante definidos, que é a anticarça, a lagarta da soja, e hoje crisodeitos, incluídos, lagarta falsa negudeira. Se todos lembram, foi bem na época que a helicoverpa armígera apareceu em alta quantidade na primeira, na sapra, principalmente na barria, e a tricograma veio como uma opção de manejo de lepidópolis na cultura da soja, principalmente em situações onde os resultados com inseticidas não estavam sendo satisfatórios naquele surto que ocorreu em todo o país nessa sapra. E aqui a gente tem as recomendações que estão na especificação de referência publicada, que é as informações que compõem a bula dos produtos biológicos hoje sendo comercializados. A grande vantagem do tripograma no manejo de lagartas, quando comparado aos inseticidas químicos, principalmente, é principalmente para aquelas lagartas, pode ser usado desde o começo da lavoura, é claro, mas no momento do reprodutivo da lavoura de soja, quando a gente tem, como fala, aquela lavoura fechada, ou seja, o desenvolvimento completo da planta, o controle clínico nessa situação, principalmente, encontra uma grande dificuldade de atingir lagartas que muitas vezes acabam ficando protegidas pelas folhas da soja, que a gente chama ali popularmente no campo como efeito guarda-chuva, e, principalmente, no reprodutivo da soja, a falsa medideira, o complexo escodóptora, a própria licoverpa arlígera, mais recentemente a gente teve aí a ractúzia ocorrendo, a incultura de soja BP, a própria broca das axilas, são lepidóptoras que podem ser bem controladas pelo tripograma. E a vantagem do tripograma é que, ao liberar um inseto adulto ali no campo, ele vai procurar, vai forragear a lavoura e procurar ovos dos lepidóptoras, mesmo aqueles ovos que estão escondidos, longe do alcance dos inseticidas químicos. Então, essa é a grande vantagem do uso do tripograma. Potencial de controle, a gente fala potencial de controle do tripograma, a gente pode ver aqui nos trabalhos científicos que uma única vespinha é a fêmea de tripograma, que mede ali 0,3 milímetros, menos que meio milímetro, é capaz de, em quatro, no máximo cinco dias de idade ali do adulto do campo, parasitar 45, 50 ovos. Então, uma única microvespa que você quase não consegue enxergar significa 50, 40, 50 lagartas a menos que você precisa se preocupar no campo. Então, um potencial fantástico. Esse potencial, se a gente vê aqui, tanto para ovos de falsa medideira, quanto para ovos de anticárcea, em diferentes temperaturas, a gente tem esses resultados, o parasitismo dele se concentra nos primeiros dias, primeiro, segundo, até quatro, cinco dias de idade no campo, o parasitóide vai ali alcançar já 80% dessa capacidade de parasitismo. Isso é muito bom, porque ele tem uma ação rápida, e se você precisar, eventualmente, fazer a aplicação de um outro produto, com quatro, cinco dias após a liberação dos adultos, ali no campo, você já pode fazer uma aplicação, porque o cricograma já fez o trabalho dele no campo, que é fantástico, um potencial de parasitismo muito alto. A permanência dele no campo, a gente avaliou isso também, fazendo liberação diariamente, colocando ovos ali no campo, e depois retirando esses ovos, depois de 24 horas. Então, a gente avaliou por quanto tempo esse parasitismo permanecia ali no campo, esse trabalho foi feito, quando ainda estava na Embrapa Arroz e Feijão ali. Até quatro dias depois de liberado, o programa ali tem atuação, 70% ali com bom parasitismo. Existem ainda também alguns desafios, algumas coisas importantes de serem chamadas a atenção para que o sucesso do controle de lepidópolis com o uso de cricograma seja atingido. Bom, como acabei de falar, o parasitóide vive ali quatro, cinco dias que ele vai estar ativo parasitando os ovos de lepidópolis que ele encontrar. Então, o primeiro ponto, eu preciso fazer a liberação do cricograma quando eu tenho ovos, porque ele não é um agente controlador de lagartas, ele é um agente controlador de ovos que darão origem às lagartas. Então, esse ajuste, prestar atenção nisso é importante para você, produtor, que vai usar essa ferramenta de manejo. Além disso, quando a gente avaliou o parasitismo do ovo, o parasitismo do ovo de anticárcea aqui, da lagartas da soja, pelo cricograma, a gente vê o quê? Que tem um alto parasitismo com ovos de 24 horas. Ovos de dois dias de idade, o parasitismo já reduz bastante. Com ovos de três dias, já muito próximo da emergência, das lagartas, já não tem mais parasitismo. Então, qual que é o grande desafio que a gente precisa? O time de liberação, o momento de liberação do cricograma no campo precisa ser muito preciso para que ocorre conhecida quatro, cinco dias de vida do adulto com um dia de vida do ovo. Fazendo isso, o sucesso é enorme, como a gente viu. Então, a logística de transporte, da biofábrica até o produtor, o processo de liberação, tudo isso não pode demorar e precisa ser feito de forma eficiente para que o tricograma, que é eficiente, possa expressar o seu potencial de parasitismo em campo. A liberação, o espaçamento de liberação poderia ser um outro desafio. Como que eu libero isso daí? Hoje, as liberações têm feito culpas muito próximos ali do momento de emergência que podem ser espalhadas em cápsulas ou mesmo pulverizadas de forma aleatória ali. A capacidade de dispersão do tricograma não é grande. Em 24 horas, ele se dispersa ali em forma de oito metros. Então, a quantidade de pontos que eu precisaria liberar isso, se eu fosse fazer uma liberação manual, seria muito grande, 117 pontos por hectare. Entretanto, hoje, com soluções como drones que baratearam muito, eu consigo fazer a liberação com baixo custo nesses pontos ou mesmo fazendo a liberação com essas culpas se espalhando muito bem na lavoura. Então, esse problema, esse grande desafio com as tecnologias de liberação que a gente tem hoje é um desafio que já foi bem recuperado e que é possível fazer com qualidade no campo, sem sombra de dúvidas. Uma outra coisa importante de entender, por exemplo, existem alguns lapidóperos e mais importantes são as espodóperas, principalmente espodóperas cruzióides e a espodópera crujiteira, a lagarta do cartucho do milho, que na soja não era tão importante, porém, como a soja depende de um bom manejo de lagartas, a espodópera não é controlada, essas lagartas nos últimos anos vêm aparecendo, principalmente até crujiteira, que quase não aparecia na soja, vem aparecendo com muita intensidade. Essas lagartas fazem as posturas como a gente vê aqui, massas de ovos muitas vezes sobrepostas. Em laboratório, lagartas bem nutridas, mariposas bem nutridas, a gente tem às vezes quatro, cinco camadas de ovos. No campo, essas lagartas competem mais por alimento, as posturas podem não ser tão vigorosas como essas, mas se tem cinco camadas sobrepostas. O tricograma, ele parasita muito bem ovos de espodópera, mas aqueles ovos que ele caminha, que ele tem contato. Então, o que acontece com a liberação de tricograma, especificamente para a espodópera, é que, e isso, cosmióides e crujideira são que ovos que estão protegidos por camadas superiores podem não ser parasitadas. Uma solução para isso, uma coisa interessante para isso, seria, talvez, unir esforços com outro parasitoide que é o telenomes remus, que é um parasitoide que tem o comportamento de conseguir entrar nessa camada aqui de ovos realmente mergulhar dentro da camada de uma linguagem figurativa e ter o parasitismo de 100% dos ovos. Só que o telenomes é específico para espodópera, gênero espodópera, e acaba sendo um processo de criação mais caro. Por isso, que talvez, no futuro, a grande sacada seja a mistura desses parasitoides. E esse trabalho mostra isso, um trabalho bem inicial feito em laboratório. Quando eu coloco, por exemplo, uma postura de 10 tricogramas, houve parasitismo, é claro, mas ficou ali em torno dos seus 50% de ovos parasitados. Por quê? Porque os outros 50%, o tricograma não teve acesso, ficou protegido pelos ovos da camada superior. Isso ocorre na flujo verde, na flujo de óides, faz essa postura sobre encamada. espantada peridânea, ela tem uma postura de ovos também, a postura dela é grande, porém, ela é camada única. Então, daí não tem muito sentido o tricograma tem acesso a 100% do ovos e isso realiza um excelente parasitismo. Resultados de tricograma no campo, em 2013, 2014, a EMATER, hoje IDR, ela tem unidades de referência de NIP no Paraná, em várias áreas do Paraná inteiro, onde ela realiza o manejo de pragas e compara isso com o restante do Estado sem manejo. E na safra 2013, 2014, foi apenas uma safra, infelizmente, são trabalhos que talvez precisam ser feitos em maiores áreas, mas a EMATER desse ano conseguiu uma parceria com as empresas produtoras de tricograma e eles fizeram liberações em algumas áreas. E como você pode ver aqui, a NIP com CD, que seria a NIP com tricograma, a gente tem um número de aplicações de inseticidas reduzidos quando comparado, por exemplo, quanto foi a média do Estado do Paraná na época que chegou a cinco aplicações de inseticidas químicos. O NIP em si já ajuda bastante a reduzir esse uso de inseticidas e o mais importante que a gente vê aqui áreas com NIP e áreas onde teve o uso de tricograma, os custos, o tricograma não aumentou o custo, pelo contrário, ambas as tecnologias são complementares e reduziram muito o custo de produção, aqui é custo transformado em valores de soja na época. Então, usando o NIP, usando o tricograma ali dentro do NIP, foi possível gastar duas sacas e meia em média por hectare a menos com o controle de pragas. E a produtividade, como a gente pode ver aqui na época, foi semelhante e a média de todas as áreas, mostrando que sim, o tricograma pode ser usado na cultura da soja. O outro macrobiológico registrado é o trissolto de basalhos, ele foi registrado em 2015, entretanto, ele é um parasitoide para a Nesara, que é o percebejo do hidricante. O percebejo foi muito importante no passado, como a gente pode ver aqui, até 1999, o Nesara, 44% das áreas de soja do levantamento, eram a espécie principal. Nos levantamentos faunísticos mais recentes, o que acontece? A gente vê essa redução drástica de apenas em algumas áreas, o Nesara realmente 11% do total das áreas foi o percebejo mais abundante. Ele tem sido o terceiro, o quarto do percebejo mais abundante na maioria das áreas. E, em contrapartida, o marrom hoje passa a ser o percebejo mais importante na cultura da soja. Com isso, o trissolto de basalhos é um produto registrado, comercializado, mas para a Nesara. A Nesara deixou de ser importante na soja e vem a importância do teleroma podíseo, que é daí, como a gente pode ver aqui, o parasitismo por podíseo e o piso zero, a gente tem aqui a porcentagem, chega a 80%, 90% dos ovos parasitados por teleroma podíseo. O trissolto tinha essa eficiência, 97%, mas em ovos de Nesara, para ovos de podíseo, para o o parasitismo dele não era assim tão efetivo. E por isso, o teleroma podíseo de hoje passa a ser o parasitóide chave para controle de manejo de porcentivos na cultura da soja. Em 2019, é publicada a especificação de referência com as informações que acabam indo para a bula do produto. Existe até alguns equívocos nessa especificação de referência que precisam ser corrigidos. Por exemplo, realizar a primeira liberação quando foram encontrados dois percevejos por metro. Isso é um nível de ação quando o percevejo precisa ser controlado. Porém, pensando no parasitóide de ovos que não controla o percevejo, sim os ovos que darão origem aos percevejos, esse nível seria tarde demais. Então, é por isso que é importante entender que parasitóides de ovos controlam ovos. O parasitismo do telegômico é fantástico. Uma única espinha consegue parasitar mais de 100 ovos. Então, é um potencial muito grande. Aquela questão do match, do momento de liberação com a idade do ovo, o poliniz até mostra uma flexibilidade bastante interessante em relação ao picograma. 80% do parasitismo dele, ali você pode ver que vai estar em torno de varia de temperatura, mas vai estar em torno de duas semanas, 15 dias, mais ou menos. E ele parasita ovos de 24 horas, de 48, de 72, de 96, e tem até parasitismo, lógico, cai, mas tem parasitismo até em ovos de 120 horas. Então, parasitismo bastante interessante. O desafio, o time de liberação continua sendo importante, mas é lógico, um pouquinho mais fácil fazer coincidir 15 dias de vida adulto dos parasitoides com ovos ali de até quatro dias de idade do oquistos, no caso, do hospedeiro. A criação do podise também é muito... Antes, eu precisava produzir soja para ter o percevejo. Ele é produzido ainda no ovo de percevejo, mas o ovo para produzir percevejo hoje, eu tenho até dietas artificiais, então, facilitou e barateou a produção massal de percevejo muito. Eu posso congelar esse ovo em nitrogênio líquido e usar ele por até um ano. Então, assim, isso ajuda bastante a gente ter uma produção do telenômico podise com o menor custo possível para oferecer para vocês produtores utilizarem no campo. A dispersão aqui não é do podise, é do remos, um outro parasitoide semelhante, a gente não conseguiu realizar a dispersão no campo do podise, avaliar, na verdade, mas ele, se vocês se lembram, a distância de um picograma vai sair por um raio de oito metros, o podise vai ter um raio de vinte metros, mas duas vezes maior de dispersão do que o picograma. Isso vai dar ali trinta e cinco pontos por hectare, trinta e dois, a gente está na bula do produto, então, muito interessante, mais fácil de fazer. Em 2017, 2018, a gente fez alguns experimentos em larga escala, em áreas grandes, fazendo liberações ali do podise. Aqui eu peguei o 17, 18, só para vocês entenderem, mas, enquanto parasitismo natural ali das áreas, das áreas de linha preta com nip, e linha cinza sempre apontilhada com o urno de inseticida, o parasitismo ali ficava e no máximo 10, lógico, com aplicação de inseticida até menos que isso, próximo, muitas vezes, de zero, nas áreas que eu fiz a liberação do podise, eu conseguia levar esse parasitismo em ovos para até 70% de ovos parasitados. Importante lembrar que esse manejo do percevejo vai ter um impacto sobre o efeito de paisagem, se eu fizer liberações de podine, que vale para outros parasitóides de ovos também, em áreas muito pequenas, eu posso ter migração de adultos de percevejo e daí, muitas vezes, esse adulto de percevejo só pela migração, então, áreas muito tardias, de colheita muito tardia, isso pode ser um problema, culpas soltas, encapsulantes, as duas liberações tiveram o mesmo resultado, mas, então, o time de liberação é ainda, assim como para o patricograma, importante prestar atenção, liberar os parasitóides quando eu tenho um hospedeiro no campo, que são os ovos da praga, então, é importante esse momento correto de liberação, teve uma orientada de mestrado minha que avaliou colocar essas pulpas ali no campo de forma solta, dentro de cápsula, pulpas que possam cair ali no ponteiro, na parte mediana da soja, outras que fiquem expostas ali no solo, na entrelinha e no bacheiro da planta, o que é importante na lavoura de soja, antes dela fechar a lavoura, quando eu coloco essas pulpas que vão cair nas entrelinhas e ter uma incidência do sol ali direto, elas tiveram uma mortalidade bem significativa, então, reduziu muito a emergência comparada com a emergência das pulpas que ficaram protegidas do sol. Ainda bem que para teledomos podis, a liberação vai ocorrer na maioria, mais de 90% dos casos com certeza no reprodutivo, provavelmente a maioria dessa soja vai estar fechada, isso não é um problema, precisamos prestar mais atenção para a questão do tripograma, muitas vezes as liberações ainda no vegetativo da soja que com certeza isso pode ser impactante. teve uma aluna de doutorado que passou por aqui que trabalhou com a temperatura de criação e ela comparou aqui a criação feita em temperatura constante e temperatura flutuante na mesma constante térmica a 25 graus na temperatura constante e 12 horas e 30 com 12 horas e 20 que vai dar a mesma média de 25 e o tempo de desenvolvimento foi mais curto a longevidade das fêmeas maior a capacidade de parasitismo maior a fecundidade da fêmea maior a taxa de emergência a razão sexual não diferiu todas essas características positivas para a liberação do tripograma quando esse tripograma quando esse parasitóide é liberado de uma criação que teve temperaturas flutuantes então talvez uma maneira de se produzir parasitóides mais vigorosos e mais tolerantes a uma situação climática que vai encontrar no campo muitas vezes a gente cria aqueles parasitóides em laboratório de maneira tão cuidadosa tão perfeita para eles e quando a gente libera no campo os parasitóides eles vão enfrentar temperaturas as condições muito mais desafiadoras e com isso com certeza talvez seja melhor prepará-los antes criando-os multiplicando-os em temperaturas já que condicionam essa tolerância maior às condições de campo o controle biológico com certeza é importante dentro do NIC e ambos não conseguem sobreviver um sem o outro e a importância do NIC é aqui eu trago alguns números do Paraná aonde a gente tem essa parceria com a EMATER e realiza áreas demonstrativas em todo o estado na safra no primeiro ano aqui 46 áreas então não são experimentos são áreas de produtores na última safra que eu estou trazendo o resultado já são 196 áreas e a gente vê sempre quando a gente usa o manejo de pragas uma redução significativa do número de aplicações chegando aí a 55 próximo a 60% de redução do uso de inseticidas sem reduzir produtividade nenhuma se a gente pegar a produtividade aqui das áreas que foram feitas do NIC e da média do Paraná aqui a gente vê produtividades muito semelhantes porém gastando menos para que a mesma coisa do slide anterior e o custo de produção foi transformado por peso de soja por saca de soja no momento da safra da colheita a gente pode ver uma redução ali de três sacas de gasto a menos é como se fosse produzir três sacas a mais por hectare porque isso vai para o bulto do produtor melhor ainda quando a gente faz MIF a gente aumenta muito o intervalo da primeira aplicação no Paraná em média a primeira aplicação de inseticidas na porra de soja tem sido feita entre 30 e 40 dias porque muito a maioria das aplicações estão ali em carona com herbicida aplicada no pós-alegente mas na verdade o inseticida tem sido preciso mesmo apenas ali com 60 a 70 dias 30 dias a mais em qualquer aplicação de inseticidas é 30 dias a mais que você deixa o picograma que você liberou agindo pelo nome que você liberou agindo além do natural mesmo que você não tenha liberado a corrente natural agindo em seu benefício sem gasto adicional nenhum então isso mostra a importância do do MIF agora eu vou pedir ajuda dos universitários da produção para passar um vídeo onde a gente tem um depoimento do produtor falando do uso na época do picograma e da felicidade dele com os resultados do picograma e do manejo em si por favor roda o vídeo fazendo o favor graças ao monitoramento semanal da lavoura e da utilização do controle biológico aplicado o produtor Jairo Aparecido de Oliveira de Sabáldia no Paraná tem conseguido aplicar inseticida apenas no momento certo e reduzir o custo de produção foi feita a avaliação segunda-feira antes de ontem hoje está se soltando as vespinhas vão fazer a avaliação na segunda ou na terça da semana que vem se controlar vão segurar e não vão fazer nenhuma aplicação essa é a intenção não fazer nenhuma nessa área com isso você vai economizar mas muito a maioria dos vizinhos aqui já está na terceira até na quarta aplicação aqui não tem nenhuma então a economia é muito grande valeu a pena quase para comprar um carro as contas que a gente fez dá para comprar um bom carro novo voltou como vocês puderam ver o vídeo pessoal mais do que ambientalmente correto mais do que todos os outros benefícios para a saúde a qualidade do alimento é muito difícil colocar o valor a gente sabe que isso tem um valor mas é difícil colocar na ponta do lápis a redução do gasto é claro o produtor fica muito satisfeito quando ele usa o parasitoide de ovos dentro do manejo integrado de pragas com a soja DT parasitoide de ovos tem um mercado tem um potencial enorme acredito que seja uma das grandes oportunidades principalmente para a podise mas para o programa também todos sabem que o refúgio ele tem função vital para manutenção da eficiência da tecnologia DT que está hoje no mercado então eu preciso aplicar inseticida no refúgio porque o refúgio ele tem que produzir insetos suscetíveis e você tem que produzir soja da maneira tradicional com o uso de inseticida se eu pensar para a perceveja daqui toda e qualquer aplicação de inseticida para a perceveja com certeza não vai matar mariposas eu poderia usar telelonco podise e com isso preservar muito a eficiência do refúgio para proteger essa tecnologia além disso eu poderia usar o último programa para estar manejando possíveis lagartas resistentes a actitudia a própria cruzidose evaporema que é a broca das epsilas que tem ocorrido inclusive só a GDT o copilocricograma se espalha pela lavoura são vantagens excelentes e um mercado fantástico com relação a outros desafios como o parasitoide de ovos ele controla ovos eu preciso de alguma maneira ter uma maneira de saber como fazer a avaliação desses ovos quando tem ovos do campo realmente para fazer a liberação do parasitoide armadilhas podem ser uma opção eu tenho a fazer a coleta do adulto e daí ter esse início e o time preciso mas são coisas que precisam ser ainda talvez um pouco melhor estudadas finalizando minha apresentação parasitoide de ovos é uma ferramenta com potencial enorme controla a praga antes de qualquer dano na lavoura isso é fantástico existe sim ainda alguns desafios melhorar a amostragem o processo de liberação a produção a velocidade entre a produção e liberação e transporte o produtor precisa ser bem treinado é uma das grandes importâncias de eventos como esse que estamos tendo aqui mas a gente pode falar com certeza que já é uma realidade no campo um crescimento enorme para os próximos anos porque o mercado consumidor vai exigir tanto nacional quanto internacional a soja com o menor uso do substrato sintético a questão da sustentabilidade tem pesado muito nas negociações comerciais o sucesso do controle biológico aplicado ele depende de seu uso dentro do NIC então eu posso falar que o sucesso do controle biológico aplicado depende do sucesso do NIC assim como o sucesso do NIC depende do sucesso do controle biológico aplicado e preservação do controle biológico natural então é uma ferramenta que está aí sem volta é um movimento da agricultura nacional sem volta e eu posso até ser usado de adicionar que o sucesso da agricultura brasileira hoje depende do sucesso do controle biológico que é a ferramenta que garante maior sustentabilidade para a produção agrícola nacional e aonde que eu busco mais informações sobre o assunto em eventos científicos por exemplo a gente tem aqui o congresso brasileiro de soja que vai ocorrer em maio do ano que vem mas já está ocorrendo esse ano eventos online ligados ao congresso o congresso na verdade ele continua presencial na semana presencial em maio mas como o agro não para a transferência do conhecimento não poderia parar então a gente está levando já algumas mesas redondas online chamar atenção para 20 de outubro nesse no go life a gente tem um painel que vai falar sobre o plano nacional de bioinsumos as experiências desafios assunto extremamente ligado com o controle biológico que a gente está comentando aqui no evento presencial em maio a gente tem duas mesas redondas dois painéis que vão falar sobre a produção e uso de insumos biológicos na soja controle biológico de praga controle biológico de indústrias o futuro da indústria do controle biológico vai estar sendo discutido e no evento também a gente vai estar lançando um livro que a gente está finalizando que é o uso de bioinsumos na cultura da soja e daí eu tenho um capítulo nesse livro que vai falar especificamente de uso de parasitóides de ovos mas tem também microbiológicos bioinsumos de forma geral então convido a todos aí para acessar www.cdsoja.com.br e ver as novidades e fazer a sua inscrição com isso eu finalizo a minha apresentação deixo aqui meu contato de telefone e e-mail e no final das demais apresentações vai ser um grande prazer estar respondendo as dúvidas e conversando um pouco mais com vocês obrigado a todos pessoal obrigado doutor Adenei pela apresentação daqui a pouquinho você volta para o nosso debate aqui doutor e você obrigado e você que está nos acompanhando já pode enviar a sua pergunta fazer seu questionamento tem um whatsapp já liberado para você enviar suas perguntas e o número é o 16982632229 repetindo 16982632229 ou você também pode utilizar a câmera do seu celular para acessar através desse do QR Code que vai aparecer na sua tela e esse QR Code vai ficar disponibilizado na sua tela ao longo de todo o evento até o momento das nossas perguntas e respostas para facilitar o seu acesso à plataforma de perguntas e respostas ok então não deixe de participar aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você já vai ter acesso portanto para fazer a sua pergunta também se preferir da maneira tradicional nosso whatsapp também está à sua disposição para quem não conseguiu anotar o whatsapp está na na home do site aqui do lado da nossa transmissão aqui o número ali para você poder enviar a sua pergunta muito bem agora sim vamos então a nossa sequência aqui das apresentações e para quem é quem está pronta já para fazer a apresentação dela é a Bianca Vick a Bianca traz a palestra novos parasitoides no manejo de pragas da soja seja bem-vinda Bianca a palavra é sua está me ouvindo Bianca sim ok está liberada primeiramente quero agradecer e parabenizar o ADN pela excelente apresentação tantos conhecimentos técnicos parece que a internet da Bianca está com probleminha bom vamos fazer o seguinte eu vou chamar um intervalinho rapidinho é o tempo da gente reconectar a Bianca aqui com a gente e na sequência a gente já traz a palestra dela combinado é só um instantinho só o ajuste técnico aqui para a gente poder seguir com a nossa programação é só Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, agora sim, conexão restabelecida com a Bianca Vick, já está aqui com a gente. Bem-vinda, Bianca. A Bianca traz a palestra Novos Parasitoides no Manejo de Pragas da Soja. A palavra é sua, Bianca. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer aí o ADN, parabenizar pela excelente palestra, trouxe muitas informações, muitas inovações que nós ainda temos que implementar dentro do manejo de Pragas na Soja. Bom, minha apresentação, vou falar um pouco do que nós, do Grupo VIT, estamos trazendo para melhorar, né, integrar cada vez mais os parasitoides no manejo das Pragas. Bom, então, hoje o Grupo VIT é um grupo aí também que tem dentro do seu portfólio uma comercialização e produção de macrobiológicos, sejam eles parasitoides ou predadores. Dentro do portfólio do Grupo VIT, hoje, nós trabalhamos com os parasitoides, o tricograma pitiose, que foi bem esplanado pelo professor Adenei. Temos também o tricograma galói, que é muito utilizado na cultura da cana. Temos o palmístico, que é um parasitoide de pulpas, é um parasitoide que ele controla várias lepidópolis e atualmente estamos utilizando e registrando ele para a cultura do eucalipto, mas com potencial de estar utilizando em outras culturas também. Temos aí o tetrástico do OVIT, que é um parasitoide de largatas e de pulpas, esse parasitoide está sendo registrado para a cultura da soja, para a cultura do milho, da cana, do eucalipto, e o diferencial dele, que é uma espécie que nós conseguimos parasitar tanto a fase larval quanto a fase de pulpa da lagarta. E temos também o Telenomus podis, que eu falo que é o queridinho dos sojicultores, né, diante de tantas vantagens que o professor Adenei falou dele aqui, é um dos parasitoides hoje mais utilizados para a cultura da soja. Bom, além de toda a linha dos parasitoides, nós também temos a linha dos predadores, temos aí o crisopídio, que também estamos com registro nele para controle de tripes, colchonilhas, pulgões, piscilídeos, ovos de lepidótero, bicho mineiro. Temos um complexo de joaninhas e também temos um percevejo predador, que é o podis nigrispino, muito utilizado para o controle de lagartas, principalmente em cultura do eucalipto. Então, todos esses parasitoides nós conseguimos utilizá-los em diversas culturas, né, e falando um pouquinho aqui, só recapitulando a parte do tricograma, né, então o tricograma aí, ele tem um ciclo de vida de 10 dias, é um parasitoide hoje mais utilizado, né, comercialmente, mundialmente, devido à grande vantagem dele de realmente estar fazendo o controle mais preventivo, né, Então, quando a gente utiliza ele no início dos plantios da soja, a gente evita que tenha um surto populacional das lagartas no campo, né. Então, para quem não conhece o tricograma, essa é a carinha dele, é uma microvespa, ele possui em torno de meio milímetro de comprimento e é um parasitoide que ele é específico da praga, Então, quando ele é liberado ao campo, ele já procura diretamente os ovos para poder parasitar. Além disso, né, a grande vantagem dele, como eu falei, ele é exclusivo de ovos e seu grande benefício é estar, é controlar as pragas, né, antes que haja a lagarta na lavoura. Aqui, como que nós utilizamos o tricograma? O ponto mais importante e o desafiador dele é a gente estar monitorando essas áreas e estar fazendo a liberação no momento certo. Então, o monitoramento com as armadilhas é muito importante para que a gente sempre possa fazer essa liberação no início dos plantios. Em casos mais especiais, nós já estamos trabalhando também com a aplicação do tricograma até na palhada antes do plantio também. Então, nós já vemos monitorando um mês antes do plantio as áreas e, de acordo com cada área de cada produtor, nós já vamos posicionando a liberação do tricograma ou antes ou no início do plantio da soja. Então, esse aqui é um modelo de uma liberação que a gente trabalha com o produtor. Dentro desse manejo, você vê que é um manejo que nós trabalhamos aí com quatro liberações, né, desde o início do plantio até a fase da colheita. Por quê? Porque esse produtor é um produtor que faz um manejo integrado de pragas. Ele não só usa tricograma, como ele utiliza também outras ferramentas de manejo. Então, dentro desse manejo dele, nós fazemos a primeira liberação sempre a partir do V3, do V4. Essa liberação nós fazemos ela com a média de 200 mil vespas. Nesse caso dele, no início do plantio, ele não tem muita presença de lagartas e depois a presença de lagartas maior vem a partir do estágio reprodutivo. Então, é a partir desse estágio que a gente começa a incrementar e a fazer as mais solturas do tricograma no campo. Então, essas solturas vão sendo intercaladas até a fase de colheita, justamente para poder controlar essa fase mais importante da cultura da soja. Bom, um outro técnico de aplicação também é fazendo as aplicações no início do plantio. Então, tem produtor que nós fazemos o manejo desde o início até a colheita e também tem produtor que nós fazemos todas as liberações no início do plantio. Então, tem produtor que nós fazemos, faz o armadilhamento, faz a primeira liberação no V3, no V4, com 200 mil vespas. Sete dias após a primeira liberação, a gente faz a segunda liberação com 100 mil vespas e depois a terceira liberação também com 100 mil vespas. Se caso o produtor aplicar algum químico, nós solicitamos um intervalo de sete dias para fazer a aplicação aí do tricograma associado com o químico. Bom, só chamando a atenção aqui um pouquinho, dentro desse grafo aqui, nós colocamos também uma outra vespinha, sem ser o tricograma. Essa vespinha que está aqui, ela também está sendo utilizada e associada ao manejo das pragas na soja, que é o tetrágico roladinho. Então, o tetrágico é um parasitóide de larvas e pulpas, ele tem um ciclo de vida médio de 32 dias, sendo que metade do tempo de vida dele, ele fica dentro das larvas ou das pulpas, e a outra metade, que vai dar aí uma média de 10 a 12 dias, parasitando em campo. Então, diferente do tricograma, que tem aí uma vida em uma média de 4 dias, nós estamos também introduzindo hoje uma nova ferramenta na cultura da soja, que é o tetrágico, onde ele possui um ciclo de vida em média de mais 10 dias parasitando no campo, visando o quê? A complementação do controle da fase de ovos e também da fase de larvas e pulpas. Então, esse é um trabalho que nós fizemos para o controle da Crisodex com tetrágico, avaliamos aí vários números de parasitóides por hectare, desde 2 mil até 10 mil parasitóides por hectare, em três regiões diferentes. Então, quando nós testamos a densidade de 2 mil parasitóides, tivemos uma variação do percentual de eficiência, variando de 36% a 67%. Quando nós utilizamos 4.300 parasitóides, também tivemos uma variação da eficiência, variando de 29% a 58%. 6.300, tivemos uma variação de 33% para 55% de eficiência, utilizando 8.300 parasitóides, tivemos uma média de 64% a 67% de eficiência em todos os locais testados, e quando fizemos a liberação com 10.300 ovos, nós tivemos também uma oscilação da eficiência. Então, hoje nós estamos fazendo a utilização do tetrágico com a média de 8.300 parasitóides por hectare para a utilização do controle da Crisodex em curso. Aqui é um outro trabalho também do tetrágico parasitando a anticársia. Então, tem um trabalho, uma tese que foi desenvolvida em 2018, mostrando o controle do tetrágico na lagarta anticársia, que também é uma lagarta muito importante para a cultura da soja. Nessa tese, ele trabalhou com várias densidades, de um parasitóide para uma lagarta, até de 25 parasitóides para uma lagarta. Então, observe que aqui nós tivemos um parasitismo variando de 56% até 92% de parasitismo, tivemos excelentes emergências aqui, variando de 52% a 92% de emergência do parasitóide, de dentro da lagarta, um ciclo aqui de 25 dias, de média aqui de 20 dias, o número de progênites, uma média aqui de 200 parasitóides por pulpa ou por lagarta, isso é muito importante por quê? Porque essa é a grande vantagem do macrobiológico, dele se permanecer na área. Então, a partir do momento que um tricograma parasitou um ovo, que um tetrágico parasitou uma lagarta, novas gerações no campo vai se multiplicando. Então, o número de progênites também de fêmeas, um número bastante significativo, mostrando aí mais ou menos uma razão sexual de um macho para uma fêmea. Esse gráfico mostra também o percentual de parasitismo e emergência do tetrágico, né, das lagartas parasitadas, né, em diferentes densidades. Então, a gente observa que praticamente o parasitismo e a emergência, a gente pode falar que é mais de 50% em qualquer densidade de parasitóides que seja utilizada por controle de lagarta. Aqui, esse gráfico aqui é muito interessante por quê? Porque ele mostra a emergência do tetrágico, tanto na fase de lagarta, quanto na fase de pré-pulpa e na fase de pulpa. E por que que isso é importante? Porque quando a gente faz a liberação do parasitóide em campo, lá no campo eu tenho sobreposição de gerações, né, então a Denei falou, explicou muito bem que a mariposa põe ovos vários dias do seu ciclo de vida. Então, nesse tempo, eu também tenho lagartas de várias idades, pré-pulpas, então eu posso ter uma sobreposição de geração na área, e o tetrágico, ele tem a capacidade de parasitar tanto a fase de lagartas, quanto a fase de pré-pulpas, e também a fase de pulpas. Isso mostra o quê? A capacidade dele se manter no campo também, que é muito importante para o controle da praga no campo. E esse também é um outro diferencial do tetrágico, é uma grande vantagem do tetrágico no campo, né. Então, você observa aqui que quando foi, testou a densidade de 1 para 1, ele parasitou preferencialmente pulpas, quando testou na densidade de 5 para 1, ele teve preferência por pré-pulpas, né, mas quando nós aumentamos a densidade dele, ele conseguiu parasitar lagartas, né, e também as pré-pulpas. Então, a conclusão desse trabalho, dessa tese, mostra que fêmeas de tetrágico parasita se desenvolvem em lagartas de quarto índice, nas densidades de 1 até 25 fêmeas por hospedeiro, em condições de laboratório e também em condições de semicampo, que é muito importante. Depois, ele fez uma outra conclusão, né, que o tetrágico parasitou com o êxito pré-pulpas e pulpas de anticaça em todas as densidades testadas, né, demonstrando a adequabilidade dessas fases do hospedeiro para multiplicação e produção massal do parasitóide. E, de maneira geral, de 5 a 10 fêmeas de tetrágico por pré-pulpa ou pulpa é a faixa de densidade de fêmeas indicada para a multiplicação desse inimigo natural, proporcionando valores considerados ótimos para os parâmetros biológicos, né. Então, aqui mostra uma foto, né, do tetrágico parasitando a lagarta da anticárcia. A letra D mostra ali, colocando seu ovo, posicionando a lagarta. Depois, aqui, mais uma foto mostrando já a lagarta, já no início, né, do seu parasitismo. Aqui, já a lagarta, já com sintoma, já mumificada, né, pelo parasitismo, ela já vai ficando amarronzada, já vai secando, os ovos desenvolvendo dentro da larva, né. Aqui, uma foto mostrando os orifícios por onde os parasitóides emergem, né, quando saem das lagartas, isso é muito importante para a gente verificar aí o número de parasitóides que emergem. E esse também é um ponto importante para detectar no campo, como é que eu vou verificar no campo se a lagarta está parasitada, se ela está predada, se ela está parasitada por fungos, se ela está parasitada por parasitóides. Então, é com essas características morfológicas que a gente avalia o parasitismo no campo. Aqui, foram umas fotos mostrando aí o trabalho de semicampo, né, com o parasitismo do tetrático na lagarta. E aqui, mostrando o ataque da lagarta posterior ao parasitismo, né. Então, você vê que, realmente, ela fica enegrecida, né, e também mumificada pelo parasitóide. Bom, então, pessoal, a gente consegue concluir que hoje nós temos um controle aí para os ovos com o tricograma, muito precioso, com o telenomos rimos, como foi falado pelo professor Denei, e também conseguimos finalizar, né, todo o controle da anticaça ou da crisodex, também com o tetrático. Parasitando a fase de lagarta, a fase de pré-pulpa e a fase de pulpa. Então, todo esse manejo, ele é muito importante para que nós possamos levar essa nova ferramenta para os sojicultores. Bom, outro trabalho realizado aqui, um trabalho mais operacional, foi feito na região de Uberlândia, numa área, numa fazenda que tem 3 mil hectares, e lá nós fizemos o manejo com o tricograma precioso, mais o tetrático, né. Então, lá nós começamos o trabalho em 2018 para 2019, na safra, com 400 hectares. 2019 para 2020, nós passamos para uma área de 1.000 hectares. 2020, 2021, passamos para fazer 1.500 hectares, e agora estamos indo para a safra 21 e 22, com 1.700 hectares. Bom, quando nós iniciamos esse trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o monitoramento das áreas. Então, quando nós iniciamos em 2018 para 2019, a média de infestação dele variava de 200 a 1.000 mariposas, com a média de 15 dias de monitoramento. Era muita lagarta, era muita mariposa, dava desespero, passamos a safra todinha só na fazenda dele, para poder a gente iniciar o manejo integrado com ele. Na safra 2019-2020, nós passamos para 3 a 30 mariposas. Na safra 2021, nós passamos para 1 a 10 mariposas. E na safra 2021 e 2022, a gente acredita que nós vamos repetir aí esse mesmo, a média de monitoramento de lagartas. Bom, o que foi feito? Então, o resultado disso, número de parasitoides, liberações, número de aplicação química versus produtividade. Então, na safra 2018-2019, nós começamos com 6 liberações de tricograma mais tetrático, mais 5 liberações de químico, e tivemos uma produtividade de 67 sacas por hectare. Na safra 2019-2020, nós passamos de 6 para 4 liberações de tetrático, mais tricograma mais tetrático, 4 liberações de químico, e mantivemos uma produtividade de 69 sacas por hectare. Em 2021, fizemos 3 liberações de tricograma mais tetrático, 3 liberações de químico, e mantivemos uma produtividade de 69 sacas por hectare. Bom, pessoal, então, isso aqui mostra o quê? Uma técnica, né, de manejo com bastante sucesso, numa fazenda altamente tecnológica, e se a gente for avaliar o resultado disso tudo, ah, ele reduziu o químico, reduziu as aplicações de estudo biológico, também reduziu, mas se a gente pegar o manejo dele antes de 2018, nós temos o quê? Que ele fazia 11 aplicações de químico na fazenda dele, né? Em 2018, 2019, ele reduziu de 11 para 6 aplicações químicas, né? Para 5, né? Depois ele teve redução para mais 4, depois ele teve uma redução para mais 3, mais 8 aplicações químicas, né? E isso... E com isso, né, o que a gente consegue concluir disso, né? Eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente aqui hoje, né, mas eu acredito que um produtor deve ter de soja, né? Então, quem é produtor sabe o quanto que isso custa hoje, esse custo da aplicação química, né? Não cabe a mim falar que quem está na produção, no campo sabe desses números muito mais que eu, sabe dos valores que estão chegando, né, essas aplicações. Então, ele tem, né, um produtor que fez esse manejo, ele teve a redução dos químicos, teve redução de custo e aumentou a produtividade dele. Esse que é o objetivo. E o mais importante de tudo é o quê? É que além de ele estar trabalhando o manejo integrado dele, ele também está fazendo uma cultura mais sustentável dentro da fazenda. Aqui uma foto, né, mostrando a aplicação do tricograma, tá? Na cultura da soja, aqui mostrando os ovos parasitados. E aqui tem o vídeo, né? Bom dia, pessoal. Eu sou o Adriano, da Bioagro Soluções Agrícolas. Hoje a gente está aqui numa lavoura de soja no município de Uberlândia, Minas Gerais. E aqui a gente fez a liberação de tricograma petioso, né, pensando em parasitismo de lagartas, de ovos, de mariposas, né? Lagartas que venham a ocasionar, a causar prejuízos na lavoura da soja. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco de como funciona o parasitismo. Tá ok? Vou mostrar aqui pra vocês numa folha da soja parasitada, os ovos parasitados dentro do programa petioso. E aí, pessoal, esses ovos aqui, ó, estão vendo que eles estão na coloração preta? Quer dizer que eles já foram, esses ovos já foram parasitados, tá? Pelo tricograma petioso. Bom, pessoal, e aqui só recapitulando também um pouquinho do que o Adenei falou, da importância de estar utilizando o Telenomes Podis também na cultura da soja, né? Já foi muito bem explanado. É um parasitóide que pega uma ampla espécie de percevejos dentro da cultura, né? Um ponto muito importante que foi muito bem falado também pelo professor é o time de aplicação desse percevejo, né? Hoje a maioria das recomendações tá pra gente fazer essas liberações no início da fase reprodutiva, né? Da cultura da soja ali no R1, no R2. Eu ainda tenho uma concepção quando a gente quer trabalhar com preventivo, a gente quer reduzir essa infestação, nós temos que dar continuidade nessas liberações, não só no R1, mas depois também pra gente ir fechando o ciclo do inseto ou também no início, antes das lavouras também, porque o percevejo, ele está lá, ele está presente, ele só espera um momento exato pra poder começar a sua colonização, né? Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser levado em consideração, né? Quando nós trabalhamos com o preventivo, nós fazemos a liberação tanto em área total como em bordas do talhão, então, isso, esse manejo vai de cada produtor também, né? E uma outra vantagem, o Telenomus podis, né? É que ao se comparar o ciclo dos percevejos, que é 40 dias, com o ciclo da vespinha, que é 10 dias, ocorre quatro gerações da vespinha para uma geração do percevejo, o que favorece o crescimento da sua população, além de todas as vantagens de parasitismo aí que já foi apresentado pelo professor, né? E, só finalizando aqui, não posso deixar de falar também do crisopídio, que é um predador bastante potencial no controle de pragas, então, é um predador que nós temos utilizado para controle de trips, ácaros, coxonilhas, ovos de lepidótero, né? Então, aqui, a gente trouxe uma carinha dele, que você vê, quem está no campo vê muito no dia a dia, então, é um agente biológico benéfico para o produtor, geralmente é difícil, a gente vê muito a fase adulta e os ovos também, né? Do crisopídio, a gente encontra muitos no campo, então, quando começar a observar, avaliem que realmente o controle natural está acontecendo dentro do ambiente do produtor, né? Aqui, só mostrando um controle que nós estamos fazendo aqui para pulgão, um teste que nós estamos iniciando, né? Então, só trazendo um pouco mais dessas tecnologias aos sujecutores, né? No mais, eu deixo meus contatos aqui também e muito obrigada pela atenção de todos. Muito bem, obrigado, Bianca, pela sua participação, daqui a pouco você volta também para a nossa rodada aí de perguntas e respostas. Lembrando que você já pode encaminhar as suas perguntas, envia as suas perguntas através do WhatsApp 169-8263-2229, repetindo, 169-8263-2229, ou a qualquer momento ao longo aí das nossas apresentações, utilize o QR Code que vai estar disponibilizado aí na sua tela, tá? É um atalho para que você possa fazer a sua pergunta de forma mais rápida. Muito bem, vamos dar sequência, então, às nossas apresentações, mas antes, deixa eu passar para vocês um pouquinho do pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Leonardo Alves, Jordana Duarte, Marco Silva, Gonzalo Biondini, Elias Gomes, Gisele Rodrigues, a Karina Calil, o Roberto Bonhausen, a Miriam Maretti, Thaís Torres, Eloísa Bovi, Yasmin Sampaio, Renato Cirilo, Simone Silva, Amarildo Pazzini, enfim, muita gente participando com a gente pelo YouTube também, muito obrigado a vocês que estão conosco, reforçando que vocês também podem participar enviando as suas perguntas, utilizando as nossas formas de contato, como eu já disse, o WhatsApp 16982632229 ou o QR Code que vai ficar disponibilizado aí na sua tela. Muito bem, agora sim, vamos dar sequência às nossas apresentações e quem está com a gente agora é a doutora Suelen Moreira que vai tratar do manejo de pragas da sola, da soja, com agentes de controle microbiológicos. Manejo de pragas da soja com agentes de controle microbiológicos. Doutora Suelen, é com você. Bom dia a todos mais uma vez. É isso aí, eu vou falar do manejo de pragas da soja com agentes de controle microbiológicos ou microbianos, né? São os fungos, os vírus e as bactérias que são, nós observamos comumente no campo, né? Causando doenças e insetos e através dessas observações foi possível formular produtos, né? Naturais, né? e fazer o controle de forma inundativa, como o professor da Deney já também fez uma breve introdução, né? Falando que esse é o controle inundativo, é quando nós pegamos algo que é natural, ocorre naturalmente, né? Nos campos de soja, multiplicamos em laboratório e voltamos ao campo de maneira inundativa. Bom, então, para introduzir, né? Existem diversas espécies, né? De insetos, pragas que podem acometer a cultura da soja, né? Se alimentar de plântulas, de hastes, de vagens, de flores, enfim, né? Então, nós temos pragas de solo, pragas de parte aérea, como as lagartas, né? As pragas sugadoras, como a mosca branca, né? E um complexo de lagartas que se alimentam das vagens, portanto, causam danos direto a essa cultura, né? Afetando diretamente os grãos e as vagens, né? Que é o objeto de produção desse cultivo e, dentre outras, várias outras espécies, ácaros, coleópteros, né? Que são desfoliadores, então, uma infinidade mesmo de pragas podem estar ocorrendo nessa cultura. Aqui, nessa imagem, só para a gente ter uma ideia da ocorrência e da distribuição dessas pragas, né? Segundo diferentes estágios de desenvolvimento da cultura. Então, a cultura da soja, né? Para ficar mais didática, ela foi dividida, né? Em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Desde a sua emergência, né? Após ali o plantio, né? Nós já temos a ocorrência de pragas, né? São as lagartas que ficam na palhada, depois nós podemos ter problemas com as pragas de solo, né? E de superfície, né? Por exemplo, por cervejas castanhos, porós, dentre outras pragas que vão se alimentar ali de plantas. Depois, na fase vegetativa, né? Nós podemos ter também problemas com as lagartas desfolhadoras, né? Que se alimentam de folhas, né? Então, comprometem a fotossíntese e a produção, né? No final. E, principalmente, aí nos estágios reprodutivos, nós temos a ocorrência dos percevejos, né? Que também já foi bastante falado. Eles são sugadores, se alimentam diretamente das vales e dos grãos, né? e vão causar danos diretos também comprometendo a produtividade final da soja. Nesse quadro, nós podemos observar, né? Alguns, alguns estágios fenológicos e as respectivas pragas que merecem atenção no monitoramento. Então, é primordial a gente realizar o monitoramento dessas pragas no estágio fenológico que elas mais ocorrem. Então, por exemplo, os percevejos, né? Percevejo marrom, né? Os quisto zero, ele vai ocorrer após o período reprodutivo da cultura, né? Então, a partir do florescimento e R1, a emissão da primeira flor de soja, eles vão iniciar o processo de colonização na cultura, né? Vão ser atraídos, começar a colocar ovos, né? Se reproduzir e se alimentar das vargens e grãos, né? Então, vão estar presentes até o estágio R8, né? O estágio aí de maturação completa do cultivo. É muito importante nós conhecermos, então, o período de ocorrência dessas pragas para redobrar o cuidado e atenção no monitoramento e depois a gente vai falar de controle. Então, quando a gente fala em controle biológico, principalmente, nós temos que ter muita atenção, né? Ao estágio de desenvolvimento da praga, que está intrinsecamente relacionado com a efetividade desses agentes de controle microbiano. Então, o controle microbiano, o controle microbiano é uma ferramenta, né? Que está dentro do controle biológico, dentro do controle biológico, nós temos o controle biológico natural, o controle biológico inundativo, que é o que a gente está falando aqui, né? O controle biológico pode também ser o macro-organismo, né? Foi abordado anteriormente pela professora Denei, pela Bianca, e o controle com os micro-organismos, que é o que eu vou abordar agora. Então, é uma ferramenta importante e essa estratégia é ecologicamente favorável em comparação com o controle químico convencional, por quê? Por conta dessas vantagens, né? Que eu vou citar agora. Existe uma especificidade, uma seletividade muito alta, quando nós falamos, em micro-organismos, né? Então, existem alguns agentes de controle microbiológico, por exemplo, os vírus são altamente específicos para uma determinada praga, para uma determinada espécie, né? Então, eu preservo outros insetos benéficos, inimigos naturais, as abelhas, né? Então, não temos efeitos, né? Nessa população que não é alma da tecnologia. com relação aos efeitos secundários, não temos, né? Que eu tô falando a questão de especificidade, seletividade, não poluem o ambiente e não são tóxicos, né? Para seres humanos ou para animais, né? Que eventualmente podem estar adentrando na lavoura e não, normalmente, não selecionam populações de indivíduos resistentes, né? Não com a mesma frequência que ocorre com os inseticidas químicos. Mas, como tudo tem seu ônus e bônus, o controle biológico também tem as suas desvantagens, vamos dizer assim, né? Esse espectro de ação que eu comentei, né? Que é muito seletivo para uma determinada espécie, praga-alvo, em um determinado momento, pode não ser uma vantagem, sim uma desvantagem, né? Quando, por exemplo, nós temos ocorrência de diversas espécies, por exemplo, de lagartas, né? Ou mais de uma espécie ocorrendo ao mesmo tempo. Então, se nós temos lá uma espodóptera para o giperdo, e uma espodóptera eridânia, só um exemplo, né? E nós temos um vírus altamente específico para fruto de perda, eu vou fazer uma pulverização, não vou ter o controle das eridâneas, então eu vou ter um controle parcial da população de lagartas que está ocorrendo. Por isso, o controle microbiano tem que ser bastante técnico. Sua ação é mais lenta quando comparada a inseticidas, a alguns inseticidas, né? Por exemplo, os inseticidas de choque, os piretróis, né? Que em questões de minutos pode levar o inseto à morte. Os agentes de controle microbiano, não, eles precisam infectar, se multiplicar, né? Até levar o inseto à morte, leva um tempinho a mais. As condições da aplicação, né? Tem que ser extremamente favoráveis, então, questão de umidade, temperatura, né? E principalmente a incidência de luz, né? Deve ser um fator bastante, de bastante atenção, bem, muito bem posicionado, né? Não que os químicos também não tenham que ser, né? Também temos questões de horário de aplicação, né? Todas, todas os fatores que envolvem a tecnologia de aplicação, mas que já são mais conhecidos por nós, né? Pelos agricultores, né? Digamos assim. Questão do armazenamento também, né? Prazo de validade dos produtos microbiológicos, né? Tem, tem uma certa limitação. Então, por fim, eles só funcionam quando aplicados corretamente, assim como os inseticidas também. Mas, nesse ponto, pode ser aí algumas desvantagens ou pontos de atenção quando a gente trabalha com controle microbiano. Bom, então, quem são esse grupo de entomopatógenos que causam doenças nos insetos? Os fungos, né? Nós vamos falar do controle microbiano aí, utilizando-se fungos pra controlar pragas agrícolas, eu vou falar bastante aqui. As bactérias, né? Os BTs aí, a gente também, não é um termo bastante conhecido, né? Vírus, né? E, além disso, tem também outros agentes de controle microbiano que são menos explorados, mas que tem uma efetividade, né? Demonstrada através de trabalhos científicos, como protozoários, nematóides, requestas, né? Então, existe um grupo muito grande, uma diversidade, uma infinidade, né? Dentro desses grupos, né? De espécies, gêneros e famílias que podem causar doenças nos insetos. E grande parte deles também já foram bastante estudados e alguns selecionados, devido a sua alta capacidade de infecção de inseto, pra serem multiplicados em laboratório e formulados, e depois a gente trabalha com esses micro-organismos no campo. Bom, esse gráfico aqui é só pra ilustrar que os artigos, né? Por exemplo, de patologia e controle microbiano de insetos publicados por área de estudo. Normalmente, né? Que a gente observa, a maioria dos trabalhos são realizados com fungos, né? Depois, trabalhos com vírus e bactérias, quase que proporcional. Aqui na direita, que a gente observa também, são que os artigos, ao longo do tempo, né? No passar dos anos, eles vinham sendo mais explorados, esse estudo, né? Mas, hoje, se a gente for pegar atual, hoje, 2021, a gente vai ver que isso aumentou muito mais, né? Então, existem vários cases de sucesso no Brasil, grandes casos de sucesso do controle microbiano, como, por exemplo, a utilização do metarrismo isopre, né? Um fungo bastante utilizado e cultivo de cana de açúcar, foi utilizado em mais de 2 milhões, né? De hectares, já no Brasil, né? Também a questão dos baculovírus, né? Na década de 70, também foi muito utilizado, né? Para controle de anticárceps gematais, a lagarta da soja, né? Que hoje, né? É uma lagarta que já não é um problema, né? Por conta das tecnologias BT, né? que foram implantadas na soja, soja transgênica, né? Então, ela já, ela é algo dessa tecnologia, então, quando ela se alimenta, ela morre, Então, a gente não tem problema mais com essa anticárceps gematais, mas nós temos hoje vários outros baculovírus, né? Formulados, a gente vai falar um pouquinho deles, para controle de outras espécies de lagartas, né? Que com a dinâmica, né? Com o passar do tempo, não eram praga e passaram a ser, né? Os bacilos também, né? Os BTs são bastante utilizados, como o Bovéria baciana, enfim, uma infinidade de casos de sucesso no Brasil podem ser citados já. Então, vamos falar, primeiramente, de fungos, né? Os fungos são importantes agentes, né? De controle microbiano. Pode-se dizer que o primeiro patógeno de inseto utilizado foi o fungo, né? Então, 80% das doenças, né? Que levam o inseto à morte são causadas por fungos, então, existe uma grande variabilidade genética, uma diversidade, infinidade de fungos com larga e espectro de hospedeiro. Então, o fungo é um caso à parte, né? Diferente, por exemplo, como eu falei, dos vírus, que é um pouquinho mais específico, tem uma amplitude um pouquinho maior, um espectro um pouquinho maior de ação, pode acometer diferentes grupos de insetos, sim, né? e podemos citar os grupos do gênero metarrisio, goveri e isária como grandes representantes desses fungos, né? Que são utilizados na agricultura, né? Para controle de pragas. O modo de ação dos fungos, isso é muito importante a gente conhecer, é contato. Então, tem que haver contato com o inseto, né? Então, o que acontece? Aqui é uma ilustração onde a gente pode ver a parede, né? Do inseto. Então, o que acontece? Após a adesão aqui, né? Do conídeo na cutícula aqui do inseto, né? Vai haver a formação do tubo germinativo, quer dizer, esse esporo, ele vai germinar, ele vai produzir um complexo de enzimas, né? Que vão degradar essa parede, Essa cutícula, essas proteínas as quitinases, proteases, lipases, que vão quebrar, degradar, auxiliar no processo de penetração, né? O inseto, ele tem o corpo todo segmentado, então, através da adesão a um desses segmentos, né? E da formação do tubo germinativo, ocorre a penetração no corpo do inseto. E a partir daí, é que o fungo vai, né? Emitir, secretar várias enzimas, né? Colonizar o inseto, primeiramente, ali na parte interna do seu corpo. E em casos, né? De sucesso, né? O que que acontece? Esse fungo pode, ele pode germinar e crescer pra fora do corpo do inseto, que é a chamada extrusão, né? Por isso que por fora o inseto fica todo, né? Ou branquinho, ou verdinho, né? Recoberto pelo fungo, né? Depois disso, vai ocorrer a conidiogênese, né? A formação de novos conídeos e a disseminação desses conídeos no ambiente, porque o fungo parece um pó, né? Então, o vento vai levar e aí pode haver a persistência, né? Desses agentes de controle microbiano no ambiente, né? Que vão levar, vai ser levado pelo vento e pode contaminar outros insetos. Então, eu vou falar aqui agora de um caso, né? De um estudo de caso com manejo de perseveres da soja com o agente de controle microbiano, vamos falar de fungos, né? Como eu falei anteriormente, o complexo de percevejo da soja é um grande problema hoje, né? Existem poucas moléculas químicas, poucos grupos para controlar o percevejo, vários casos de resistência a essas moléculas, né? Percevejo é uma praga que sempre ocorre e causa dano direto. Então, é muito importante na cultura da soja a gente falar do manejo de percevejo. Aqui tem uma ilustração de vários deles, o que mais ocorre e mais frequente é os quistos zeros, o percevejo marrom na nossa região aqui, centro-sul do país também, depois, em algumas outras regiões, a gente pode ter também a ocorrência do verde pequeno, do verde grande, de quélops, antigo de quélops, o percevejo barriga verde também, que é um percevejo, nesse caso específico, que ele se reproduz na cultura da soja, mas ele vai causar um dano, principalmente no cultivo subsequente, no milho safrinha, e se reproduz em soja, então manejar esses percevejos na soja é muito importante. Só para falar rapidamente dos danos, aqui é só uma ilustração, que eu já falei, que atinge as vagens, os grãos, aqui é uma imagem só para a gente ver como os grãos podem ficar completamente danificados, porque através da inserção do estilete pode ocorrer a entrada de fungos, então podem transmitir essas doenças e provocar também problemas de retardamento da maturação, porque o percevejo se alimentando de grãos, então ele deixa retido na haste das folhas da soja os compostos que deveriam ter sido levados para o grão, os metabólicos, então é por isso que ocorre essa retenção dos líquidos ali, dos compostos que deveriam ter sido levados para os grãos nas hastes. Bom, então antes de falar desse estudo de casos com o percevejo, eu queria deixar claro que já que a gente está falando de controle biológico, a gente utiliza o termo controle biológico, mas o controle acaba que liga muito efetivamente a inseticida, a gente acaba que quer utilizar o controle quando a população da praga já está elevada, quando na verdade a gente tem que pensar em manejo para que a gente não tenha que fazer um controle, não deixar essa população aumentar, então o controle biológico ele deve ser preventivo e nesse estudo de caso foi isso que a gente tentou fazer. Então uma área lá em Dourados, na safra 2019-2020, duas áreas na verdade de um produtor, ela foi escolhida para fazer esse trabalhinho. Então nós separamos as áreas em duas, o produtor fazia o manejo dele da mesma forma que ele sempre fez através das pulverizações de inseticidas químicos quando ele achava que fosse o momento ideal e nós realizávamos as aplicações após o monitoramento e as batidas de pano, que a gente vai falar dessa ferramenta no próximo slide. Então faltado no manejo integrado de pragas, a gente queria utilizar os fungos para controlar por cervejas, então foi isso que nós fizemos, nós monitoramos para tentar adequar o time ideal de aplicação desses fungos e avaliar no final a efetividade do controle de por cervejas. Então a metodologia era realmente a amostragem semanal, essa foto aqui à direita ela ilustra essa ferramenta que é utilizada para monitorar lagartas e por cervejas na cultura da soja em 10 pontos por hectare nós realizamos essa batida de pano e também na primeira foto lá vocês viram uma imagem de uma armadilha, uma casinha, uma armadilha que realizava a captura de mariposas. Aqui o foco era controle de por cervejas, mas eventualmente como a gente já estava batendo o pano monitorando os percebeiros monitorávamos as lagartas também e portanto a gente tinha armadilhas de hiperomônio para monitorar as mariposas que posteriormente iriam colonizar a lavoura depositar seus ovos e essas lagartas poderiam vir a causar dano nós também avaliamos então a população de lagartas. Então como só para recapitular eram duas áreas à esquerda tinha uma área de mipo onde a gente fazia o controle com agentes microbianos pautados no monitoramento e à direita o manejo do produtor. As pulverizações o produtor utilizou pulverizações com exceticidas químicos e nós com exceticidas microbiológicos confundos. Então nessas áreas nós realizamos três aplicações nessa área na área de mipo. Então na primeira aplicação nós realizamos uma pulverização do fungo bovéria-baciana quando logo após a eclosão das primeiras níveis. Então esse time de entrada da área do mipo quando a gente fala em manejo de percevejos para controle manejo de percevejos com agentes de controle microbiano com fungo que vem sendo debatido esse time é muito importante. Então por experiência a gente observou que após a colonização da lavoura pelos percevejos que vem da diapausa os primeiros percevejos a colonizarem a lavoura eles vêm para ovo e positar eles vêm para deixar uma próxima geração para perpetuar a sua espécie então eles colocam o depósito dos seus ovos logo ali após a emissão das primeiras flores e vagens e esses percevejos eles têm uma tendência a morrer com facilidade mais rapidamente esses adultos então depois disso nós vamos ter a predominância de ovos na lavoura esses ovos que poderiam ter sido controlados com o pelenomus podise com os macro-organismos então desses ovos vão eclodir as ninfas do percevejo então são essas ninfas que são o alvo dos dos fungos no controle desses percevejos atingir a primeira geração de ninfas então a primeira aplicação foi realizada no dia 22 de dezembro aproximadamente 15 dias após a primeira nós realizamos uma pulverização com metarrígio que é um outro fungo também utilizado para controle de pragas agrícolas conforme monitoramento isso quer dizer que nós continuamos observando nesse momento uma certa predominância de ninfa um controle de ninfas interessante embora alguns adultos realmente acabam que não são controlados principalmente após a primeira geração o bovéria baciana foi realizada uma terceira aplicação no dia 21 ou seja aproximadamente 15 dias depois também a gente fez uma terceira aplicação com o fungo bovéria baciana aqui só para ilustrar o time ideal como eu falei os primeiros percebejos depositando os seus ovos aqui a eclosão das ninfas algo aí do nosso controle e como resultado o número de percebejos por pano de batida que a gente observa nessa flutuação populacional de percebejos isso aqui é a primeira aplicação de bovéria a segunda aplicação com metarrise ficou interessante e depois nós tivemos um pico de percebejos muito elevado como o professor Ademir também comentou esse pico ele ocorre ele é intrínseco às vezes da própria espécie das gerações quando nós fazemos um trabalho de eficiência de controle normalmente a gente observa picos na testemunha e os mesmos picos onde a gente fez o controle menores mas esse pico sempre ocorre em lavores de soja e aí seria o momento de realizar a intervenção com esse decida químico que a gente não fez continuamos monitorando a população caiu aqui ao final a população começou a levar de novo então seria talvez o caso de a gente fazer talvez uma intervenção do exceticida químico a gente não descarta os exceticidas químicos de maneira alguma mas priorizamos o controle biológico então com certeza a gente conseguiria reduzir o número de pulverizações para exceticidas nesse caso quando a gente avaliou o número de lagartas por pano de batida a mesma coisa observamos muitas lagartas que não eram objetos de estudo a princípio mas muitas lagartas com os fungos porulando que além de controlar essas lagartas também persistem vão fazer com que o fungo persista no ambiente e pode ocorrer essa propagação do controle eventual da população de outras pragas também mosca branca por exemplo a gente vai falar um pouquinho então é sempre interessante ter o controle biológico atuando em favor do controle de pragas então como resultado desse estudo de caso nós observamos que o manejo biológico atingiu o resultado esperado para o controle de percebeja é claro que a gente não esperava que a população fosse zerar normalmente os estudos apresentam 60 até 60% 70% de eficiência de controle de fungos quando a gente pensa em percebeja e isso já é bastante interessante eventualmente ocorreu excelente controle de lagartas nenhuma aplicação de inseticida foi realizada nessa área do MIP mas poderia ter sido feita uma então enquanto na testemunha nessa área de MIP realizou-se três aplicações com fungos e o produtor que estava na área do lado anotando o que ele estava fazendo ele fez quatro aplicações de inseticidas então três para percebejos e uma para lagartas ao final como uma análise econômica de custo na área de MIP o custo foi de 153,42 reais por hectare o produtor gastou 287 reais por hectare para fazer o controle de pragas então uma economia de 134 reais quando a gente faz MIP a área de soja no Mato Grosso do Sul de 2.995.484 hectares se nós formos extrapolar essa economia por hectare de 134 reais para o Mato Grosso do Sul para essas áreas de soja economizaríamos 403 milhões 42 mil 372 reais só mais um trabalhinho para mostrar que o MIP vem de encontro com a questão de economia do produtor isso aqui é um gráfico também só para ilustrar essa questão da composição da população dos percebejos eu disse que nós controlamos muito bem as nínfas com os fungos isso aqui evidencia que nós temos muitas e muitas vezes a predominância de nínfas na população do percebejo no cultivo de soja então a gente tem chance de sucesso utilizando o controle microbiano para percebejo sim aqui é só para também uma provocação eu acho interessante essa questão dos percebejos no final de safra o manejo com controle biológico no final de safra também é interessante porque se pensarmos que a população predominante de percebejo no cultivo de soja aqui na nossa região é o percebejo marrom o percebejo marrom as doses de inseticidas químicos para controlar ele geralmente não são as mesmas para controle do percebejo de barriga verde que é um percebejo aí também que começa a colonizar a lavoura de soja no final do seu ciclo vai se reproduzir e migrar depois para o cultivo de milho e safrinha lá que ele vai causar um problema então pensando nessa alta população de ninfas no final do ciclo que a gente observou no slide anterior o controle talvez químico associado com biológico pode ser muito efetivo no controle dessas ninfas de barriga verde e somar qual controle químico foi utilizado é objetivando manejar o percebejo marrom então é uma provocação aí eu acho que é um trabalho que nós temos que caminhar para isso para fazer o controle biológico também associado com os inseticidas químicos que a gente só tem a ganhar com isso só para mais um trabalho que foi desenvolvido nessa safra na fundação chapadão safra 2020 21 nós testamos diferentes estratégias de manejo de controle de percebeja então tratamento nós realizamos quatro aplicações no tratamento um nenhuma aplicação foi realizada no dois um padrão de controle químico no três um padrão de controle biológico assim como quatro também um de espécies diferentes e depois diferentes estratégias por exemplo aqui nós temos a utilização do fundo dois fundos associados depois uma aplicação de químico depois de dois fundos associados mais uma de químico então várias estratégias diferentes para tentar verificar qual seria qual nós teríamos mais sucesso no controle de percebeja e a partir dessa flutuação populacional nós observamos que eu vou pedir para vocês prestar atenção aqui na linha em roxo essa linha roxa aqui ela é um tratamento que nós reduzimos o número de aplicações de inseticidas em duas vezes então nós fizemos a primeira aplicação aqui só com inseticida microbiológico com agente de controle microbiano com fungo a segunda com inseticida a terceira só com fungo e a quarta com inseticida então comparado a essa linha azul aqui que é o nosso padrão de controle químico tá então aqui nós só utilizamos controle químico nas quatro aplicações nós tivemos bastante semelhança reduzindo o número de aplicações em duas vezes né então isso é um caso de sucesso controle de percebeja utilizando agentes de controle microbiológico esse é o mesmo trabalho né só temos a eficiência né de controle em forma de barras né então aqui é o nosso tratamento padrão né de controle químico em roxinho na barra roxa nosso padrão com duas aplicações a menos para o controle de percebeja agora eu vou falar também rapidamente do manejo de mosca branca que também ocorre eventualmente quando a gente pensa em controlar percebeja utilizar fungos né na cultura da soja como eu comentei também os fungos tem um amplo espectro né atinge um número maior de insetos né diferentemente dos vírus né dos BTs ali é a mosca branca que não é uma mosca que é um emípetra um seto parente do percebejo suziador eventualmente também pode ser controlada né então aqui tem só uma foto ilustrando a mosca branca né aqui são ninfas e pulpas né que se se multiplicam muito rapidamente nas lavouras de soja esse inseto é muito pequeno e pode ser carregado pelo vento então além ele suga as plantas e aí ele secreta uma substância açucarada né e essa substância ela permite que fungos né se se multipliquem na superfície das folhas esses fungos interrompem o processo fotossintético levando as folhas a queda das folhas e com isso a produtividade vai cair também então o manejo de mosca branca também é bastante interessante nessa safra nós também fizemos um trabalho na fundação chapadão com diferentes estratégias de manejo né parecido com o que nós fizemos no trabalho anterior né com o percevejo quatro aplicações né um programa de quatro aplicações tínhamos uma testemunha sem química sem tratamento né um padrão de controle químico em todas as quatro né depois padrões de controle biológico nas quatro e aí várias estratégias de manejo intercalando ou associando químicos com biológicos né ao final desse trabalho a gente observou né se a gente vir aqui é uma linha de flutuação populacional de ninfas na testemunha essa azul marinha aqui é a nossa o nosso padrão onde a gente utilizou associou o produto químico né padrão com o biológico né bovéria mais acetamifrido e bifentrinho se a gente observar o nosso padrão de controle químico aqui é essa linha laranja acetamifrido mais bifentrina e nós observamos claramente que essa associação embora nesse trabalho não tenha ficado tão evidente mas a gente tem visto em vários outros trabalhos inclusive com cigarrinhas né em milho também que a associação tem entregado um maior percentual né de eficiência de controle é uma tendência dos trabalhos de todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido a associação tem sido positiva tá esse gráfico também só demonstra isso né que a gente pode observar a barra em azul marinho aqui é o nosso tratamento associando as ferramentas né sempre entregando aí um bom controle em comparação aos demais tratamentos é outro trabalho é outro trabalho com mosca branca também só evidenciando a mesma coisa né se nós virmos aqui no tratamento 4 e 5 né vou chamar atenção para esses dois nós podemos observar aqui nesse gráfico que esses tratamentos 4 e 5 né os 5 a gente tem um controle biológico né principalmente aqui os 10 dias após a segunda aplicação a associação do biológico com o químico o mesmo químico utilizado aqui na barra laranja mais clara ao lado né a gente teve uma persistência desse fundo né a longo prazo a gente tem um controle melhor aí para fechar eu vou falar rapidamente do manejo de lagartas nosso tempo é curto vamos falar um pouquinho de um trabalho também que a gente conduziu na Fundação Chapadão as lagartas como eu falei são importantes né porque causam desfolia né e também se alimentam de vagens né muitas delas são alvo de tecnologias BTs né mas as do grupo Spodop e Lipoverpa não são né então ainda são problema na cultura da soja assim no manejo de lagartas existem dois grandes grupos né de agentes de controle microbiano que são utilizados aí na agricultura então de bactérias esporulantes né vamos citar aqui os bacilos são os mais conhecidos né bactérias aeróbicas e os clostrídicos que são bactérias anaeróbicas são os mais utilizados na agricultura essas bactérias elas são encontradas no solo na superfície de folhas superfície de grãos enfim tem uma distribuição chamada cosmopolita pode ser encontrada em todos os lugares do mundo e foram isolados né e formulados os produtos para serem utilizados na agricultura principalmente as do gênero bacilos trigiense né essa espécie bacilos trigiense é mais utilizado elas são bactérias em forma de bastonete grãos positivos e em condições adversas né elas podem facultativamente sobreviver pelo processo de anaerobiose né sem com ausência de oxigênio nessas condições elas formam os esporos né então os esporos são estruturas de resistência das bactérias né de perpetuação da espécie e muitas vezes esses esporos eles podem ser um arsenal aí a gente fala que as bactérias dessa espécie né podem produzir um arsenal de toxinas as principais mais conhecidas e mais estudadas são as delta endotoxinas né que são os cristais cristais proteicos né que a gente vê aqui na imagem à direita que após a ingestão né da lagarta por esses cristais ela vai morrer e outras proteínas também são produzidas durante o processo vegetativo né de crescimento de reprodução dessas bactérias então tem as VIP 1 2 3 né também tem as proteínas CIP são excretadas pelas bactérias no processo de produção e as de alta massa molecular quer dizer um arsenal de toxinas que podem matar os insetos após a sua ingestão então o modo de ação dos BTs diferentes dos fungos não é contato é ingestão então a lagarta precisa comer a lagarta eu falo porque a grande maioria da utilização do BT na agricultura é para controle de lepidópteos de lagartas então a maioria dos exemplos que a gente tem na literatura são com lepidópteos então só ilustrativamente rapidamente essa figura mostra que a lagarta precisa ingerir o cristal tóxico esse cristal vai ser solubilizado no intestino médio do inseto e vai ativar uma série de cascadas de reações bioquímicas que vai por fim levar à morte da célula enfim e levar esse inseto à morte após a ingestão aqui foi um trabalho que nós conduzimos da Fundação Chapadão então nós testamos assim como a linha dos nossos trabalhos é utilizar os agentes de controle microbiano isolados e também associados com químicos então foi isso que a gente fez nesse trabalho a gente tem exemplos aqui de várias marcas comerciais representadas por bacilos turigiências e alguns inseticidas químicos em associação por fim aqui nos dois últimos tratamentos nós temos também a utilização de vírus para controle de lagartas nesse estudo predominava a presença de lagartas da espécie Spodoptera frugiperda esse S significa isso antes da finalização aqui do nome do produto e também um vírus que também pega Spodoptera frugiperda mas ele é mais uma ação de amplo espectro um produto formulado que tem mais de um agente de viral para controlar mais de uma espécie também já existe essa tecnologia e aqui nós podemos observar então eu quero que vocês prestem atenção aqui nos primeiros após três dias após a primeira aplicação obviamente nós tivemos só eficiência de controle dos produtos piretroides e de choque de ação de choque como eu falei o controle biológico tem uma ação um pouquinho mais lenta depois da segunda aplicação a gente já consegue observar a efetividade de controle dessas lagartas pelos vírus e também aos dez dias após a segunda aplicação quando a gente utilizou bacilos de origência sozinho isoladamente a gente conseguiu 100% de controle da população de lagartas mais uma vez evidenciando do que há casos em que o controle biológico sozinho vai fazer um trabalho aí conseguir controlar bem as pragas da soja bom para fechar aqui eu trouxe um quero agradecer vocês pelo convite agradeço o grupo VITIA todos os não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém e eu fechei com uma imagem de parasitóide eu falei de microbiológicos e fechei com uma imagem de parasitóides porque a gente precisa preservar esses agentes de controle biológico o controle biológico existe naturalmente não só o microbião mas também os macro organismos eles estão atuando a nosso favor então a gente precisa olhar com bons olhos para o controle biológico cada vez mais obrigada doutora Soelen muito obrigado pela sua participação lembrando que as perguntas já podem ser encaminhadas ficou com dúvida quer acrescentar alguma informação aquela que foi passada quer entender melhor algum tema abordado então não deixe de participar envie suas perguntas e você já sabe nosso whatsapp é o 16 98263 2229 repetindo 16 98263 2229 ou você tem também a possibilidade de utilizar o QR Code esse QR Code vai ficar na tela ao longo de toda a apresentação para que você possa automaticamente fazer a sua pergunta e já enviar diretamente a pergunta ali para as nossas transmissões muito bem a gente tem agora a sequência das apresentações e quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Sibeli Medeiros mas antes de falar com a Sibeli deixa eu passar aqui para vocês algumas participações participações que estão com a gente no Youtube o Fabrício Santana a Ana Maria Alves o Renato Honório o Evandro Bob o Antônio Silva o Edipo Freitas o Crebio José Ávila Douglas Martins Tiago Schellemann Eliana Maria Gouveia o pessoal da Rádio Controle também está aqui com a gente o Alessandro Fonseca Amanda Costa enfim muita gente participando com a gente também através das redes sociais esse pessoal está com a gente através do Youtube essas perguntas que estão sendo feitas aqui pelo Youtube eu vou tentar encaminhá-las também para o Bernardo que vai fazer lá a sua moderação das perguntas e respostas mas peço que aqueles que puderem também enviar através do WhatsApp fica mais fácil fica mais fácil para o Bernardo poder separar coordenar enfim adequar as perguntas aí direcionadas a cada um dos pesquisadores tá bom bom vamos então a nossa sequência e como eu disse é a Sibeli Medeiros quem traz as informações agora para a gente a Sibeli fala sobre os defensivos microbiológicos na cultura da soja é com você Sibeli tá certo então Alexander obrigada novamente bom dia obrigada a todos que estão participando a gente está com um público bem alto aí no site do Notícias Agrícolas então mostra que de fato o conteúdo ele é bastante interessante bastante relevante agradeço a Bianca Sueli e o ADN pelas excelentes apresentações né e agora eu vou falar um pouquinho do que o Grupo VIT traz de defensivo microbiológico no manejo das pragas da soja vale lembrar que os defensivos microbiológicos eles entram como mais uma tecnologia aliada ao controle que a gente já tem né com os macrobiológicos também como o Alexander me apresentou meu nome é Sibeli Medeiros eu contribuo aí com o Grupo VIT há quase oito anos e atualmente eu assumo a gerência de produtos biológicos juntamente com o Bernardo Vieira que também está aqui conosco e que posteriormente vai conduzir aí a nossa sessão de perguntas e respostas então vocês fiquem ligados aí porque essa sessão ela é realmente muito interessante porque a gente discute tudo que vocês estão mandando pra nós né e é um momento de bastante debate então fiquem ligados até o final bom eu peguei aqui igualzinho a Suelen né pra mostrar um pouquinho aí do manejo integrado ela falou super bem em relação às estratégias que nós temos e aqui eu trago alguns aspectos relevantes pra gente conseguir utilizar de forma correta o controle biológico e o primeiro aspecto relevante que eu gostaria de comentar é essa questão né da qualidade dos produtos que são utilizados dentro do nosso sistema de produção um produto biológico ele precisa ser de alta qualidade pra mostrar todo o potencial no campo e quando a gente fala de alta qualidade de produto nós temos que levar em conta e agora aqui também eu aproveito pra ressaltar né o trabalho que as indústrias tem feito no sentido de trazer tecnologias altamente eficientes pro campo as empresas investem em P&D pra cada vez mais trazer produtos que tenham alta virulência alta capacidade de infectar o inseto e consequentemente alto potencial de controle quando a gente fala né dessa qualidade toda alguns aspectos eles são relevantes primeiro o sistema de fermentação né o sistema de fermentação é aquele processo dentro de uma estrutura fabril que visa multiplicar micro-organismos porém a gente tem avançado também pra questão de produção de metabólitos além de multiplicar micro-organismos esse processo de fermentação que pode ser realizado em um meio sólido ou em um meio líquido principalmente visa a produção de metabólitos mais pra frente a gente vai ver uma tecnologia pra produção de metabólitos que está sendo empregada no manejo de pragas na cultura da saúde e outro aspecto relevante quando a gente fala de alta qualidade de produto é o processo também de formulação né como esses produtos eles são formulados e como a empresa oferece eles pra utilização oferece pro produtor pra aplicação nos cultivos e esse processo ele visa basicamente né estabilizar aquele micro-organismo ou aquele metabólito produzido durante o sistema de fermentação proteger também as estruturas do fungo ou da bactéria pra manter viabilidade e preservar germinação e vigor então essa questão de qualidade de produto ela é ponto chave pra utilização do manejo biológico outros aspectos bastante relevantes é a questão de registro no Ministério da Agricultura o produto biológico devidamente registrado ele deve ser entregue produtor com as aprovações de uso e pra ser aprovado pro uso pra controle de insetos ou até mesmo de doenças esse produto ele passa por uma série de testes né que são exigidos tanto pelo Anvisa quanto pelo Ibama e posteriormente pelo nosso Ministério da Agricultura que valida a eficácia agronômica então na hora de adquirir um produto biológico a gente tem que se certificar que de fato ele está registrado de acordo com a legislação vigente outra questão bastante interessante é o uso da dose adequada né se o produto ele tem uma dose técnica e aquela dose técnica que funciona no campo nós não podemos praticar subdosagens quando eu falo nós eu estou falando de toda a cadeia empresa né produtora indústria distribuição e o produtor a gente tem que se assegurar que a dose que está sendo utilizada ela é uma dose adequada uma dose técnica que entrega a eficácia desejada e o outro ponto de atenção que é um aspecto extremamente relevante é a compatibilidade desses produtos né dos biodefensivos ou bioinsumos com outras estratégias de manejo para ser aplicado dentro de um sistema de produção o ideal é que esses produtos eles façam parte de toda essa cadeia de toda essa estratégia de manejo e que sejam compatíveis então a questão de compatibilidade ela tem que ser muito bem estudada falando um pouco né dos micro-organismos que são base para bioprodutos não vou me estender nessa questão também nesse quesito porque a doutora Suelen ela já comentou também os principais agentes de controle biológico que são utilizados para produção de bioinsumos de bioprodutos no país de bioinseticidas mas gostaria de ressaltar um pouco essa questão dos diferentes micro-organismos e das formas de obtenção do produto comercial a gente tem uma grande parte de bioinseticidas sendo formulados com fungos entomopatogênicos bactérias e também vírus e quando a gente fala de tecnologia para produção de bioinseticidas à base de fungos entomopatogênicos o grupo VIT já traz algumas inovações né o primeiro produto que eu vou apresentar para vocês é o Boveria Turbo Boveria Turbo é a base de um fungo bastante conhecido né Boveria Baciana e que atua no controle de pragas distintas no caso da soja o seu uso ele ocorre com excelência para manejo de mosca branca e de ácaro rajado importante salientar que o uso de Boveria Baciana no Brasil ele se intensificou muito na última safra né por conta do manejo de cigarrinha do milho e a gente tem visto uma alta compatibilidade com os manejos já existentes é um produto que funciona por contato que a partir do momento que coloniza o inseto ele consegue levar o inseto à morte e algo bastante interessante é que à medida que o fungo ele vai colonizando o inseto ele cria um residual de controle porque ele produz novos esporos que vão infectar insetos remanescentes na área uma dúvida bastante recorrente em relação à aplicação quando eu aplico como eu aplico e por que eu aplico acho que em relação a utilização e a importância da utilização a gente não tem dúvida aumentar residual de controle e também ter um controle efetivo aliado às ferramentas que nós já praticamos na agricultura então esse estudo de como aplicar ele é bastante relevante por isso que eu trago para vocês essa tabela é só um exemplo para vocês verem que de fato nós temos compatibilidade com outras estratégias de manejo que são utilizadas como por exemplo produtos químicos esse trabalho aqui é um trabalho que o grupo Pitcha faz de compatibilidades ele se baseia basicamente ele se baseia na mistura entre produtos que são utilizados na mesma cauda e a partir de uma compatibilidade biológica de uma viabilidade biológica a gente mostra se esse produto ele pode ou não ser misturado com outros produtos e o interessante aqui está em branco essa parte porque obviamente eu tirei o nome comercial do produto e o nome da indústria da empresa fabricante porque nós fazemos esse trabalho levando em conta o nome comercial do produto e não o princípio ativo porque a gente sabe e a gente evidenciou nesses testes que produtos com o mesmo princípio ativo pode ter compatibilidades distintas porque muitas vezes aquela incompatibilidade ela está mais ligada ao inerte dispersantes enfim todos os compostos da formulação do que propriamente com o ingrediente ativo e aqui eu circulei olha que interessante né o boveira turba é um produto a base de um fungo porém ele é compatível com alguns fungicidas então isso facilita também a nossa forma de utilização no campo então com esse fungicida aqui ele é compatível com outro fungicida né que tem outro princípio ativo é outro produto comercial ele é incompatível então a gente não pode generalizar né achar que o produto biológico ele só é incompatível com fungicidas ou inseticidas enfim e esse trabalho que nós fazemos ele vai muito além da análise de fungicidas e de inseticidas a gente avalia também fertilizantes e também avaliamos adjuvantes e nós observamos que há uma incompatibilidade muito grande de alguns defensivos biológicos com alguns adjuvantes utilizados para a pulverização por isso que esse estudo ele tem que ser feito com todos os produtos que são utilizados inclusive a compatibilidade entre produtos biológicos porque são todos biológicos que eles também são compatíveis então primeira premissa para a utilização de qualquer produto biológico no sistema de produção é avaliar a compatibilidade principalmente avaliar de maneira correta essa compatibilidade outra tecnologia que a gente traz também o mercado que a gente tem desenvolvido nas últimas safras é a tecnologia do MetaTurbo é uma tecnologia diferente porque apesar de ser formulado este inseticida com um fungo bastante conhecido que é o MetaRis e o Anisopoli o seu sistema de fermentação ele é diferente do que é adotado na maioria dos casos do Brasil então o que nós fazemos nós fermentamos nós multiplicamos esse fungo de bastante conhecimento já em o meio líquido a sua fermentação ela é exclusivamente em meio submerso graças a esse processo de fermentação é obtido outras estruturas do fungo estruturas vegetativas estruturas altamente infectivas que são os blastósporos e também algo que é bastante importante e que é uma inovação que eu falei anteriormente que é a produção de metabólitos que são compostos ali produzidos pelos fungos durante o sistema de fermentação e que tem a ação inclusive de choque e aí esses metabólitos eles estão descritos em bula do produto metaturbo que a gente encontra facilmente no agrofit então aqui tem evidenciado que na formulação do metaturbo a gente já possui elevada atividade de enzimas e enzimas diversas quitinase protease beta-13-glocanase enfim um pool de enzimas que confere uma ação mais rápida e uma ação de choque a esse produto então mesmo ele sendo a base de um fungo bastante conhecido é uma tecnologia totalmente diferente então aí a gente vê o potencial dos micro-organismos quanto a utilização por controle de pragas e graças a esse processo de essa tecnologia de formulação e de fermentação que nós embutimos no metaturbo SC esse produto está registrado por uma gama ampla de pragas e quando a gente fala de ponto de vista de manejo intensificação do nosso sistema de produção quanto mais quanto maior o número de alvos que aquela tecnologia consegue controlar melhor é para o produtor rural melhor entrega em eficiência então hoje o metaturbo ele está registrado para perceber de marrom eu quis que é um grande problema que a doutora Suelen comentou que a doutora Dene comentou que a Bianca também ressaltou está registrado para a espodóptera tanto frutas de perda quanto eridânia que ocorre na cultura da soja essa última falsa medideira cigarrinha que não ocorre na cultura não esta na cultura da soja percevejo castanho que tem sido cada vez mais problemas dentro dos sistemas de cultivo principalmente porque ele é polífago então sempre vai ter alimento disponível pelo nosso sistema de intensificação de cultivo também e também controle de trips então é um produto que está registrado para essa gama ampla de alvos eu vou apresentar um trabalho bem interessante ele não foi feito na cultura da soja mas a gente consegue extrapolar a ação para a cultura da soja por isso que eu trouxe ele foi um trabalho feito na cultura do milho para manejo de espodóptera foi feito pela Fundação Chapadão lá em 2018 quando a gente começou a introduzir de fato essa tecnologia para o produtor rural e ele foi esse trabalho ele consistiu em alguns tratamentos né metaturbo SC na dose de um líquido por hectare comparado ao controle químico e também comparado a outros produtos biológicos e aqui nesse trabalho a gente vê que 10 dias após a primeira aplicação nós já tivemos uma redução significativa da incidência de espodó e aí é algo que a gente tem que discutir porque nós ao longo da manhã a gente veio falando né que o controle biológico é um controle que ele ocorre de uma forma um pouco mais gradativa né mas que como benefício a gente tem todo o residual porque será que a gente teve um controle já nos 10 primeiros dias muito em grande parte relacionado à característica do produto de já conter enzimas e metabólitos que dão ação de choque então com 10 dias após a primeira aplicação uma redução significativa de espodóptera em mínimo e 10 dias após a segunda aplicação a gente teve a população zerada à medida que o químico teve a população aumentada na água então a gente também vê uma integração muito boa na associação do metaturbo com uma ferramenta química o químico ele dá uma ação de choque à medida que o metaturbo ele dá também um residual e quando a gente compara o controle tanto com 10 dias após a primeira aplicação e 10 dias após a segunda aplicação tem um controle bastante satisfatório com a utilização do metaturbo e também com as demais ferramentas tanto biológicas quanto química e como resultado dessa infecção e desse controle nós observamos lagartas desse aspecto no campo e na cultura do milho e aqui na cultura da soja totalmente colonizadas com o fungo presente no produto este outro trabalho também é com a tecnologia do metaturbo SC foi feito nessa última safra na Desafios Agro que é uma empresa de pesquisa e consultoria agropecuária que fica lá no Chapadão do Sul e foi feito o controle a avaliação do metaturbo SC para percevejo castanho as dificuldades em manejar percevejo castanho elas são tremendas porque é uma praga de solo é uma praga que transloca que atinge profundidades altas ali no solo então a dificuldade em ter um produto que tenha um contato rápido com essa praga ela é muito grande então a gente vê no metaturbo uma estratégia bem interessante porque o fungo ele coloniza a matéria orgânica do solo e ele permanece ali quando o percevejo ele está ao redor da raiz ele é contaminado com o fungo presente no produto esse trabalho ele foi feito numa bônus e pró a data de semeadura foi 18 de novembro do ano passado e foi feito numa fazenda como eu falei no município de Chapadão do Sul no Mato Grosso do Sul e esse trabalho ele é bastante interessante porque no último ano nessa última safra nessa área onde foi instalado o experimento a gente teve muito problema com a estiagem foi uma área bastante seca então foi foram áreas assim bastante perdidas também né por conta desse estresse hídrico e eu trouxe esse trabalho justamente para mostrar isso que mesmo em condições de estresse o controle biológico ele se mostrou eficiente porque a aplicação ela foi feita de uma maneira correta aqui nesse trabalho foi avaliado quatro tratamentos primeiro tratamento testemunha segundo tratamento o metaturbo SC com aplicação no suco de semeadura e o metaturbo SC aplicado na parte aérea em pulverização no estágio V3 da cultura e aqui eu ressalto a importância de se utilizar um adjuvante compatível por isso que está metaturbo mais naft é um adjuvante extremamente compatível e que faz com que o produto ele realmente chegue no alvo o terceiro tratamento apenas metaturbo no suco de semeadura na dose de um litro por hectare e o quarto tratamento metaturbo em pulverizações na parte aérea uma em V3 do estágio da cultura e outra em V5 então duas aplicações pulverizadas e aqui ao lado nós temos o controle a eficiência de controle com 20 35 50 e 75 dias após a emergência da cultura e se nós avaliarmos o tratamento em que foi feita uma aplicação no suco de semeadura e pulverizado no estágio vegetativo V3 e o tratamento em que nós fizemos duas aplicações pulverizadas foram os que deram melhor eficiência de controle a aplicação no suco nesse caso foi bastante interessante mas por que ela não foi superior porque a gente passou por esse período realmente de estiagem depois da semeadura ficou muito seco então a importância nesses casos a gente reforçar essa aplicação como aplicação de forma de forma aérea uma aplicação foliar na cultura e essa eficiência ela chegou até mais de 66% no tratamento 4 estão mostrando que de fato mesmo nesse tendo um clima diverso e uma condição de estresse a eficiência do produto ela foi bastante interessante o que resultou em maior produtividade tratamento 4 todos os tratamentos eles foram interessantes quando a gente compara com a testemunha sem aplicação de metaturbo todos os tratamentos eles entregaram em controle e em produtividade porém o tratamento 4 em que foi feito duas aplicações pulverizadas inclusive numa fase que estava com uma condição melhor depois o clima se estabeleceu um incremento bastante interessante de 8 sacas por hectare então mostrando que o controle biológico sim ele pode também ser utilizado em épocas um pouco mais estressantes desde que a gente faça uma aplicação correta e por último para fechar aqui está um pouquinho de como a gente tem atuado na cultura da soja então a nossa recomendação é uma aplicação sequencial das nossas tecnologias integradas ao manejo com macro biológicos também então nós temos as liberações dos parasitoides para manejo de lagartas com as nossas tecnologias a gente fecha todo o ciclo da soja com o controle de praticamente todas as fragas que ocorrem então a gente utiliza a tecnologia do metaturbo para manejo de percevejo em aplicação no suco de semeadura no estágio vegetativo já visando ali anticárcea falsa medideira e também percevejo marrom já começa ali a população a aumentar o uso de bovéria turbo e metaturbo e no reprodutivo o uso de bovéria turbo visando principalmente mosca branca e de metaturbo visando os percevejos então esse é o meu recado pessoal vou ficar aqui para a gente fazer a sessão de perguntas e respostas esses são os meus contatos o meu e-mail o meu telefone e fiquem à vontade aí para colocar perguntas no chat muito obrigado e alexandria com você agora obrigado Sibeli muito legal todas as informações como todas as informações estão conectadas como uma palestra acaba agregando sempre valor a outra que também traz muitas novidades para a gente sobre essa questão dos defensivos micro e macro biológicos bom lembrando que é a hora do nosso debate então você pode mandar as suas perguntas ainda dá tempo como você faz isso utiliza o nosso whatsapp o número é o 169-8263-2229 vou repetir 169-8263-2229 você também pode usar o QR Code na sua tela para facilitar o envio da sua pergunta corre lá que ainda dá tempo e a gente já está pronto para iniciar aqui a nossa rodada de perguntas e respostas e a mediação vai ser do Bernardo Vieiro o Bernardo já está com a gente aqui também todo mundo posicionado pessoal bom debate para vocês obrigado Alexander bom primeiramente parabenizar todos os palestrantes excelente conteúdo uma manhã de muito conhecimento muita informação relevante e o reflexo disso é que veio muita pergunta muita pergunta mesmo o público bastante interessado em saber mais o manejo de pragas como macrobiológicos como microbiológicos e um recado que eu acho que foi bastante importante o manejo integrado de pragas para começar aqui a nossa sessão de perguntas eu vou direcionar primeiro para o doutor Adenei veio uma pergunta aqui doutor perguntando se tendo em vista que no campo teremos a sobreposição de gerações de pragas pragas fazendo oposição em momentos diferentes é melhor realizar liberação dos macrobiológicos com intervalos menores ou espaçar mais essas liberações excelente pergunta hoje a recomendação é fazer o intervalo para para telenomos podise é fazer o intervalo duas liberações do mínimo e ter intervalos de uma semana o importante porque apesar dessas recomendações macros o importante é entender que você tem que ter o ovo no campo quando você vai liberar aquilo que é o alvo biológico dos parasitóides isso é importante isso pode variar de caso a caso e quando você faz liberação de parasitóides de ovos dentro de manejo integrado de pragas por isso a importância das outras estratégias usar inseticidas apenas quando realmente maneja de cá que é necessário perfeito e nessa questão de ter o ovo Mato Grosso respeitando os níveis de ação você preserva os inimigos naturais e você tem novas gerações então o fato de fazer mais liberações ou menos mais espaçadas ou mais intercaladas vai depender muito do nível de infestação que você tem no campo então vai ser mais objetivo na resposta Bom pessoal eu peço desculpa minha internet deu uma oscilada aqui vocês estão me vendo estão me enxergando estão me ouvindo agora está tudo ok Perfeito Então continuando aqui o doutor Crevio da Emprapa Dourado ele pergunta que nós sabemos que a praga da soja não tem uma distribuição uniforme nas lavouras mas sim localizada ou irregular ou seja umas áreas tem pragas e outras não isso vale especialmente para percevejos como mostram em diversos estudos dessa forma a liberação do parasitoide por exemplo o telenomus podísio numa área que não tenho percebido É a conexão com o Bernardo está um pouquinho complicada eu não sei se já dá para responder pessoal a pergunta se deu para entender ou se é preciso uma reformulação da pergunta alguém alguém se habilita a responder esse início da pergunta do Bernardo eu estou com a pergunta aqui eu vou repetir ela viu professora Deney né doutora Deney isso excelente se você puder repetir ela para mim vai ajudar vamos lá nós sabemos nós sabemos que as pragas da soja não tem uma distribuição uniforme nas lavouras mas sim localizada ou irregular ou seja umas áreas tem praga e outras não isso vale especialmente para os percevejos como mostram vários trabalhos de pesquisa dessa forma a liberação do parasitóide por exemplo o telenomus podis numa área que não tem o percevejo ele poderia morrer pois como você mesmo disse ele tem uma capacidade de busca de no máximo 20 metros então vocês não acham que antes de liberar os parasitóides na soja nós não deveríamos primeiro conhecer o mapa de distribuição do percevejo na lavoura para assim liberarmos os parasitóides somente onde estão os percevejos é o crepe da Embrapa Dourados do Mato Grosso do Sul excelente pergunta do meu amigo crepe realmente isso é muito importante e interessante entretanto o que eu preciso ter para conseguir ter essa detecção que os percevejos ainda estão nas bordas da lavoura é um monitoramento bem feito e infelizmente com a baixa adoção muitas vezes do manejo na cultura da soja as facilidades de um controle químico agrônico mais calundarizado alguns produtores têm enfrentado têm encontrado dificuldade de fazer monitoramento ou reclamaram do trabalho que isso dá com um bom monitoramento bem feito a infestação do produto de cerveja começando nas bordaduras você pode inclusive Branca e todos que estão ouvindo fazer a liberação do telegram de podias nas bordaduras onde tem o início da infestação e com isso você pode até economizar a quantidade de telegram que podia ser liberada e ter mais economia do seu bolso se a gente lembrar um pouco do que era feito contra o sol com as aves há anos atrás quando o Nezara era o terceiro mais importante era justamente isso que era feito então dá sim mas eu preciso de um monitoramento muito bem feito para ter esse time exato da onde os cervejas ainda estão apenas na abordadura e daí fazer a liberação localizada onde tem que perceber que consequentemente ovos serão controlados pelo telegram de podias só complementando também sua resposta Deney hoje em dia as tecnologias na parte de monitoramento tem avançado bastante então a inteligência artificial aliada ao monitoramento é o futuro que nós vamos conseguir implementar para todas as pragas seja de qual for a cultura então isso vai auxiliar bastante essa previsão das pragas para a gente fazer a liberação no momento mais preciso possível alguém mais quer complementar Sibeli não eu Alexander devido a oscilação na internet do Bernardo eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou vou conduzir essa sessão para que o máximo de pessoas tenham aí as suas respostas as suas perguntas quer dizer respondidas só para avisar desculpa Sibeli mas dá tempo ainda de a gente fazer umas duas três perguntas a mais dá sim só para avisar a gente está tentando reconectar o Bernardo aqui mas prossegue prossegue com a pergunta por favor tá certo então vem uma pergunta aqui para a doutora Suelen da Fundação Chapadão e depois se o doutora Dene ou a Bianca quiserem complementar fiquem à vontade em relação ao MIP a Suelen mostrou doutora Suelen mostrou o número de reduções em relação o número de entradas com produtos devido a adoção do manejo integrado de pragas então essa pergunta ela veio lá de Santa Catarina e o produtor Gilberto ele pergunta quantas aplicações em média os pesquisadores estão encontrando aí de redução com uma entrada de químico na área então se a sua poder falar um pouquinho desses estudos que você tem feito como que tem sido a efetividade do uso do controle biológico ou também explanar os benefícios de se utilizar mesmo não tendo diminuição do número de entradas de químicos Obrigada Sibeli pela pergunta o produtor também uma pergunta bem pertinente normalmente nos trabalhos a gente observa uma redução de pelo menos 50% quando você consegue fazer o monitoramento e posicionar desde que você tenha uma pressão de praga claro que você vai identificar esse problema logo no início então você não vai ter uma pressão tão elevada da praga é possível reduzir até 50% na maioria dos casos e em outros casos até mais do que isso também é possível mas em média e eu acredito que com relação à associação Sibeli você complementou a pergunta eu particularmente como venho observado nos trabalhos que eu venho conduzido acredito muito no controle associativo também de ferramentas o biológico junto com o químico hoje nós sabemos que os produtos podem as pragas podem apresentar resistência a vários grupos de inseticidas nós precisamos preservar as moléculas que temos no mercado a gente sabe que não tem muita coisa nova por vir em termos de moléculas novas nem sim só formulações misturas de produtos então acho que o controle biológico ele tem de vir para ficar e se possível no maior número de associações ou pulverizações possíveis tá certo então Bernardo ele se restabeleceu aqui desculpe o Sibeli aí o doutor Adnei eu acho que tem algo a acrescentar isso só pegando um gancho na resposta já colocada os resultados aqui do Paraná são semelhantes 55% eu só queria ressaltar uma coisa importantíssima que a gente tem em mente o manejo integrado de pragas a função principal dele não é reduzir o uso de inseticidas é fazer a aplicação cirúrgica fazer a aplicação quando é necessária no momento necessário para se ter os melhores benefícios dela entretanto como quando não se faz manejo eu acabo usando inseticida abusivamente quando se compara com a área de manejo a gente tem esses resultados 50% 55% de redução de uso de química fazendo o manejo químico é porque é apenas nesses momentos realmente que eles eram necessários as outras 45% 50% das aplicações foram na verdade jogadas fora gastos necessários necessários que aplicaram porque os inseticidas não previnem as pragas quando bem usados o que eles fazem eles controlam a praga então isso que é importante e sim com a entrada agora dos biológicos essa redução tende a ser até maior por quê? porque os biológicos estão liberando organismos vivos eles continuam vivos lá no campo então o potencial do biológico aí reforçando o NIP é de reduções a potencial de redução até maiores porque são organismos que continuam vivos lá se multiplicando e controlando as pragas só ressaltar esses dois pontos obrigado e essa complementação ela foi extremamente importante porque a gente vê como o controle biológico ele atua no manejo de resistência inclusive preservando as moléculas que nós temos atualmente nesse sentido de misturas acho que o Bernardo ele já voltou conosco o Bernardo está com a conexão restabelecida e eu acho que tem mais duas perguntas em relação a isso se você puder continuar Bernardo passar para a gente um pouco das dúvidas do pessoal que está nos assistindo Oi Sibeli bom primeiro desculpa peço desculpa a todos eu tive uma oscilação aqui da internet mas eu subi numa árvore agora estou pelo celular eu acho que agora não cai mais mas dando sequência aí a questão dessa mistura e de fazer o manejo integrado vieram bastante questionamentos aí sobre como que é a melhor estratégia porque a gente está falando muitas vezes de usar micro-organismos vivos ou macro-organismos vivos associando com moléculas químicas que tem como objetivo muitas vezes matar esses micro e macro-organismos e como que deve ser essa estratégia de utilização de defensivos químicos com esses macro-organismos se o doutor Adinei e a própria Bianca puder comentar e depois fazendo aí a complementação na estratégia de micro-organismos doutora Suellen e a Sibeli fazendo aí até o comentário do que o grupo VITIA faz pensando nesse aspecto só dando início aqui eu acho que é importante primeiro se pautar no uso do químico quando apenas for necessário quando a amostragem e os níveis de ação indicarem que é realmente preciso e daí dentro da escolha dos químicos a serem utilizados escolher aqueles que são mais seletivos por isso a importância de trabalho como foi apresentado pela Sibeli mostrando a compatibilidade a seletividade dos inseticidas tá eu acho que esses dois pontos são primordiais quando o controle biológico iniciou era mais difícil porque você tinha um inseticida biológico ao ocorrer a outra praga você precisava entrar com o químico com a pesquisa do controle biológico crescendo aumenta o portfólio disponível então se eu tenho um percebejo eu tenho opções biológicas se eu tenho uma lagarta conjuntamente eu tenho uma outra opção biológica que eu na maioria das vezes a compatibilidade mesmo Sibeli ressaltando muito bem que é importante estudar é muito mais compatível dois biológicos do que o químico com o biológico as chances pelo menos são maiores então por isso é importante continuar assistindo pesquisa pra que cada vez a gente tenha um portfólio de controle biológico maior e maior isso vai facilitar também essas interações em campo era isso Perfeito doutora Bianca se puder complementar por parte da JB Bernardo acho que já foi bem falado pelo doutor Adenei o que eu acredito na prática quando a gente está fazendo a parte das aplicações dos macro biológicos junto com outros manejos no campo primeiramente respeitar o ciclo de vida do parasitóide então você tem que saber se tem que entender como é que ele age pra você fazer as aplicações intercalar com as aplicações químicas então essa biologia ela é um conceito que ela é importante e ela é fácil de fazer pra gente poder ter maior sucesso nas liberações então com isso a gente consegue fazer todo o manejo sem afetar o parasitóide e também garantir a eficiência das aplicações do controle de pragas tá perfeito e doutora Suelen e pensando agora nesse manejo de defensivos químicos como micro organismos como que como que a gente deve pensar esse manejo o microfone obrigado Bernardo realmente quando a gente pensa no manejo associativo eu costumo falar utilizar esse termo aqui a gente precisa pensar nós estamos utilizando o inseticida químico então tem que voltar o foco para o inseticida biológico horário de pulverização por exemplo a gente precisa trabalhar com a ausência de luz com condições de umidade de temperaturas ideais para que a gente tenha esse produto performando senão não adianta só misturar o biológico químico e pulverizar convencionalmente e achar que ele vai entregar para nós uma efetividade porque não vai então nós precisamos pensar nessa questão da mistura respeitar a ordem das misturas a questão do pH de cauda por exemplo quando a gente trabalha com bacilos a gente tem que ter o pH porque não podemos ter a quebra da molécula do cristal antes da ingestão da lagarta lá no intestino da lagarta após a ingestão que essas proteínas vão ser desencapsuladas e vão se ligar com as células da membrana do intestino médio então precisa ter toda essa acompanhamento técnico para fazer essa associação também Perfeito e nesse sentido Cideve o que o grupo Vítia tem feito para garantir esse sucesso dessa integração de ferramentas? Bom Bernardo em relação ao nosso trabalho a primeira coisa que o grupo Vítia tem feito é levar a informação para o produtor levar a informação em relação ao melhor horário de aplicação acompanhando esse produtor nessas aplicações acompanhando os nossos parceiros em relação também a essas aplicações para que as ferramentas biológicas de fato elas funcionem no campo outro trabalho que nós temos feito é levado uma equipe altamente preparada também para campo para auxiliar nossa equipe de vendas que é uma equipe formada por mestres doutores entomologistas de desenvolvimento de mercado que tem consigo já as tabelas de compatibilidade então consegue dar uma informação clara em relação ao que pode ou não ser adicionado junto da cauda de pulverização eu mostrei na minha apresentação um pouquinho dessa tabela na verdade foi uma página só para exemplificar os casos em que um fungicida ele é compatível mesmo com produtos a base de fungos ou um inseticida é incompatível ou compatível e até mesmo essas compatibilidades em relação a outros produtos que anteriormente nem eram tão estudados como por exemplo fontes nutricionais e também adjuvantes então eu ressaltei na minha apresentação e ressalto agora também nessa sessão de debate a importância de se conhecer a compatibilidade a compatibilidade dos biodefensivos com os adjuvantes e aí por essa razão por responsabilidade mesmo nós desenvolvemos um adjuvante altamente compatível que eu também apresentei durante aquele resultado de aplicação do MetaTurbo para manejo de percevejo então são basicamente essas ações que a gente tem visto que tem feito a diferença no campo porque dá segurança para o produtor na hora da utilização outro ponto também Bernardo que você comentou e eu já gostaria de dar minha pequena contribuição em relação a compatibilidade entre os produtos biológicos muito é questionado em relação a isso posso misturar qualquer produto de origem biológica e a gente sabe que não alguns produtos são altamente sinérgicos outros não mas quando a gente fala de micro e macro nós vemos que em áreas onde a gente faz o manejo com microbiológicos a população de inimigos naturais ela aumenta bastante então se a doutora Dene ou a doutora Suelen quiser também complementar e até mesmo a Bianca essa questão que eu comentei das áreas em que a gente aplica o inseticida biológico mesmo sendo a base de fungos entomopatogênicos ou de bactérias a gente tem uma elevação da população de inimigos naturais de parasitoides e de predadores também mostrando que o sistema ele fica em harmonia a natureza ela é muito fantástica os macro e micro conseguem conviver nesse ambiente Fantástico até comentando um comentário falando sobre um comentário que o doutor Amarildo Pazzini fez no Youtube e justamente agora a próxima etapa é a gente preservar esses organismos que a gente está aplicando a campo e preservar esses inimigos naturais que a gente está aplicando a campo eu acho que essa é a próxima etapa do manejo de pragas a gente conseguir praticamente entrar somente com defensivos químicos em uma situação que foi estritamente necessária já seguindo para o final infelizmente a gente já está um pouquinho adiantado do horário mas eu queria bater nesse ponto sobre o manejo integrado de pragas que eu acho que foi um dos temas importantes que foi abordado aqui e o doutor Adinei mostrou ali um trabalho ele deixou claro que não é somente isso o manejo integrado de pragas mas ele mostrou um trabalho que eu achei fantástico que foi a comparação entre o número de aplicações em inseticida químico e o manejo integrado doutor Adinei se puder fazer mais uma vez esse comentário sobre a questão do manejo integrado como que a gente consegue ser mais eficiente na aplicação dos defensivos e das ferramentas corretas já fazendo suas considerações finais Perfeito nós estamos vivendo há tempos que cada vez mais sustentabilidade vem sendo cobrado não só no mercado nacional mas principalmente no mercado internacional da soja então nós temos que nos adaptar e produzir soja hoje produzirmos soja sustentável sim mas temos que produzir cada vez mais sustentável e uma das estratégias importantes para isso é usar menos agrotóxico como fazer isso? através do manejo integrado de pragas que você consegue utilizar de forma cirúrgica usar o manejo quando é preciso isso dá mais economia para o produtor isso traz mais sustentabilidade isso reduz surtos de pragas secundárias que a gente vê outros problemas além de garantir um alimento com melhor qualidade controle biológico vem exatamente para fortalecer esse manejo integrado de pragas hoje é uma das ferramentas que crescendo e se tornando cada vez mais forte como tem sido ocorrido nos últimos anos vem aí fortalecer e facilitar para o agricultor fazer o seu manejo integrado de pragas de forma precisa aumentando a sua lucratividade reduzindo gastos e deixando o seu produto cada vez mais de melhor qualidade eu acho que isso é a mensagem que eu gostaria de deixar o controle o sucesso do controle biológico ele depende da adoção do NIP assim como o sucesso do NIP depende da adoção do controle biológico e hoje o sucesso do futuro da nossa sojicultura com certeza depende do NIP depende da adoção dessas tecnologias limpas fantástico doutora Suelen também apresentou um trabalho nesse mesmo sentido que a gente consegue ser eficiente com a adoção de ferramentas biológicas microbiológicas associado também às ferramentas químicas doutora Suelen também se puder fazer uma consideração final sobre esse tema Obrigada Bernardo quando nós entusiastas do controle biológico nós precisamos pensar em custo então para o produtor o que ele precisa para executar o controle biológico além de ter essa aceitação pelas tecnologias acompanhamento técnico como a Sibeli falou para que ele aprenda a trabalhar com isso que a gente tem que pensar em custos então o NIP vem nesse sentido e os trabalhos demonstram que é possível economizar foi isso que eu tentei a mensagem que eu tentei trazer para que a gente possa ter a viabilidade não só técnica mas também econômica do controle biológico então a mensagem é essa que a gente busque atender o produtor também economicamente que seja viável do ponto de vista do custo de produção que a gente sabe que é cada vez mais alto e ele não pode correr riscos então o foco também nas pesquisas é na questão do custo para o produtor então essa mensagem também eu gostaria de deixar para eles que a gente está fazendo esse trabalho mas a gente vai buscar também adequar isso ao cenário do produtor que isso é muito importante fantástico é de fato ser sustentável sustentável não é somente ser ambientalmente correto e socialmente correto mas também tem que ser economicamente viável então realmente estamos no caminho certo já me passaram aqui que a gente vai ter que encerrar que estamos um pouco adiantado aí do horário mas eu queria mais uma vez pedir desculpa pela oscilação aqui de sinal e agradecer enormemente a todos que participaram enviaram suas perguntas a todos os palestrantes pelas palestras e pelas excelentes respostas um abraço a todos valeu Bernardo obrigado pela participação pela condução aí desse nosso debate e como o Bernardo disse muito obrigado a todos vocês que participaram enviaram suas perguntas afinal de contas a interação é fundamental principalmente dentro do nosso propósito aqui de trazer conhecimento de informar de colocar as novidades para que você produtor possa utilizá-las no seu dia a dia e possa ter como consequência uma melhor produtividade na sua lavoura só lembrando aqueles que quiserem rever o conteúdo esse conteúdo completo já está disponível na nossa página do Youtube na página do Notícias Agrícolas do Youtube mas ao longo dos próximos dias também no Notícias Agrícolas você vai poder acessar a todas as palestras os detalhes os conteúdos o debate inclusive na nossa sessão de eventos aqui do site no menu tem lá um item que é eventos é só clicar lá e você vai ter à sua disposição o evento de hoje para você ouvir de novo acompanhar tirar dúvidas enfim ter mais informação agradeço muito viu pessoal obrigado a todos aí pela participação e tenho certeza que foi muito muito bom né o pessoal participou bastante teve muita dúvida e portanto muito esclarecimento de dúvidas também por conta do que foi tratado grande abraço a todos vocês e eu me despeço de todos que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas agradeço muito a sua participação espero que todos tenham gostado e a gente volta na sequência com os nossos boletins normais um grande abraço e até a próxima tchau